aqui no YouTube, meu nome é Constantino Henriques e hoje eu conto com a colaboração aqui do companheiro Helio Albano, estamos aqui para testemunhar, portanto, aquela que é a 17ª jornada do campeonato nacional em futebol Moçambola, versão de 2022, frente a frente, as equipas do ferroviário vindo na pula, bem como da turma do ferroviário da beira, tal como disse, um jogo contra para a jornada número 17 desta prova futebolística, é isso mesmo, as duas equipas querem seguramente pontuar o ferroviário da pula, assim como a turma do ferroviário da beira. Helio Albano, como disse, o público também hoje a marcar boa presença, daqui a pouco vai rolar o espetáculo. Com certeza, colega Constantino Henriques e o senhor Dentro do Distante inicia a partida e não se não, deixa-me sim saudar a todos que este momento que estão na companhia do canal Nampula e aqueles que são assistidos a este canal, vai o nosso agradecimento, eu sou Helio Albano, sim, e estarei convosco dentro destes muitos dados gravários, aquilo que vai acontecer aqui neste recinto desportivo, onde há este encontro entre o ferroviário de Nampula e o ferroviário da beira. E o público também é considerável, aquilo que a gente viu no último sábado, também era o título ontem, e hoje também estamos a presenciar aqui um público agradável, um público para assistir a partida de forma boa. E desse jeito, dentro do Distante iremos avançar a construção por parte das três equipas que vão militar esta partida. Estamos ali a ver aí a conversa dos árbitros e não só as equipas também no seu momento de oração, no seu momento de últimos acertos, últimos detalhes, é momento de oração, com certeza. E aí está a equipa de arbitragem a dar também o seu último final para dentro do Distante iniciar esta partida. Os dois, dois árbitros aqui, um dos, aliás, os árbitros dessa equipa, estarão ali, estarão a verificar as redes, com certeza, se há sua prefeição, que não há esse equívoco, momento de marcação de golo. Nos acompanha através do canal Nampula, e hoje estaremos aqui a acompanhar esta partida entre o Ferroviário de Nampula e o Ferroviário da Beira. Sim, agora sim, desse jeito, nós continuamos avançar a Constituição por parte da Afermação do Ferroviário da Beira. Temos o Milagro, número 24, certo, número 2, passo número 14, começar número 6, certo, número 18, Paito, número 31, também número 13, Marete de Sérgio, Papo, número 25, Lin, número 11, e número 35. Enquanto que os suplentes dessa Afermação do Ferroviário da Beira, que saem da província de Sopala, Temos um dos primeiros suplentes, chama-se Carlos, Neo, Absa, e não só temos o próprio Choke, e é Shelton, e Edu, o técnico principal, chama-se Whitson, Mienrenda. É quase bato com Valir Ramadani. Enquanto isso, o meu colega, o Constantino Henrique, irá avançar por parte da aprovação do Ferroviário de Nampula, que recebe o São Mônimos na província de Sopala. Sim, ela vai dizer que não é possível, ela se nesse momento avançar, mas eu já tenho aqui a minha cábula. O Ferroviário de Nampula, a linha, na baliza, com o Fazido, número 12, o Kami Kassi, número 12, o Kami Kambani, número 3, Zerzo, 4, Belito, Sérgio, Celito, número 7, Mário, número 11, Lolo, número 3, Massal, número 7, Edson, número 18, Isaac, número 20. Os suplentes dessa Afermação já temos o Gilson, número 24, X, número 5, Salas, 10, Maninho, 9, 19, Botão, é número 22, Gilson, número 25, Numa altura que inicia a partida, todos aqueles que são acompanhantes dessa partida. Inicia o jogo cá no estado 25 de junho, pontualmente 15 horas, 15 horas a iniciar essa partida, numa altura que espero que ali, a ser quando cair para a linha lateral e será cobrado o lançamento por parte da equipa do Ferroviário da casa. Sim, não, será o Ferroviário visitar que vai cobrando ali o lançamento. O primeiro arremesso, dentro deste instante, já temos aqui o nosso colega, o Constantino Henriques. Já temos ali o capitão desta Afermação. Atenção, está lá o capitão que vai fazendo arremesso. O mestre, a ser que está falando, é uma falta a abrivação do Ferroviário visitante. Neste minuto, que uma altura aqui, passa o primeiro minuto transcrito nessa primeira parte. O resultado esta semana todos aqueles que tão assíduos e seguidor desta, desse canal, é o zero zero. e está ali o número 6 da formação de pé da beira que vai cobrar o pontapé livre, atenção chama-se comissário, já bombeu o escarco, está lá no ar que recebe, cabeça de corte, ganha ali a formação do farro, fiado de Nampula através do número 13, mas está lá a formação da beira que está contra o escarco através do número 31 que vai tentar afintar, combina com o seu companheiro, mas próxima atenção está lá a formação da beira, combina com o seu conhecimento no corredor através do número 25, vai tentar afintar, está ali o escarco termina, se linha de fundo será a pontapé de baliza, a formação do farro, fiado de Nampula, é o farro, fiado de Nampula que vai cobrar o pontapé de baliza através do guarda-redes de Fazito, ela sim que discordou no número 14, está lá o fazido ainda sem opção para cobrar o pontapé de baliza, a chamar a atenção seus companheiros que serão melhores palmas da frente para receber o escarco, já marcou passo e recorda para formar o pontapé de baliza, atenção está no fazido, o fazido está partiu, está lá no escarco, atenção, olha que dentro do instante vamos dizer se era assim a ler as mensagens, os comentários que são deixados aí no nosso canal, mas está lá o farro, fiado de Nampula através do número 7, a controlador no escarco, a desacapçamento de corte do farro, o farro, o farro, o farro está com o escarco mesmo ali, próximo da divisória, ganha a aprovação do farro, o farro de Nampula através do número 6, chama-se Xelito, e está ali também próximo do seu companheiro, número 13, chama-se Luló, atenção, agora sim já temos condições para termos com o nosso colega Constantino Henrique, o farro de Nampula através do Luló Cabrera. Onde estamos nos primeiros minutos deste desafio entre as turbas do farro viário de Nampula, assim como do farro viário da Nampula, tal como disse o meu companheiro, o jogo conta para, portanto, a 17ª jornada do campeonato nacional em futebol moçambola, edição de 2000, portanto, 22 neste momento, 0 a 0, a ser o resultado que previste a essas alturas. 0 para o farro viário da Nampula, 0 para a equipa do farro viário da Nampula, a termos-se muitas mensagens neste início desta tradição, Lulóiá batou a bola, chama-se entrevistado com a equipa, agora, houve o cabeçamento para o ponto de canto para a turma do farro viário de Nampula, vai ser exatamente o ponto de canto para o farro viário de Nampula, estamos numa zona mal posicionado, exatamente, mas vamos ver se reunimos as condições para que possamos levar exatamente o essencial deste desafio até bem perto dos nossos queridos sectores do Canal Nampula. Ainda, como disse, não estamos bem posicionados nesta tarde, portanto, de esportiva, vamos ver até que ponto conseguimos transmitir o essencial desta partida aqui no estádio 25 de junho, como disse, na cidade de Nampula, temos aqui algumas dificuldades, mas são dificuldades superáveis, exatamente, não está fácil. O local onde nos encontramos vai não ser fácil, mas vamos persistir, está lá o farro viário da Nampula, atenção! O farro viário da Nampula, companheiro Helio Albano, teve uma clara oportunidade ali de chegar ao primeiro golo, mas não conseguiu. Exatamente, está no farro viário da beira aqui, através do guarda-redes, está ali, que vai cobrando conta-pé de baliza, ou já disse, dentro do instante, vamos iniciar a ler os comentários que são deixados neste canal e nessa transmissão. E o nosso muito obrigado, não esqueça de se inscrever a este canal, não se esqueça de dar like nessa transmissão. Atenção, já está no guarda-redes, o milagre que vai marcar o passo e recuado para cobrar o ponta-pé de baliza, está lá no ar, que recebe, está lá no ar o esférico, sim, de cabeça com o meu power ao companheiro, mas ganha a formação do farro viário, que chuta de qualquer maneira para lá onde está o número 6 da formação do farro viário da Nampula, acabeçamento de corte, ganha o número 11. Ganha o Sinamunda, mas já perdeu o momento, sai a equipa do farro viário da beira. Através do comissário, que está com o esforço, que prefere ali passar perfeitamente para o seu companheiro, que chega nos pés da formação do farro viário da Nampula. É, o farro viário da Nampula era por intermédio ali do Nyabanga, agora para o capital Gerson, perde para o farro viário da beira. É o ferro viário da beira. É o momentâneo, porque está o Lomas, o árbitro considera uma infração para a turma de farro viário da beira, portanto, o companheiro Elo Albano, ao livre para a equipa do farro viário da beira. É o farro viário da beira, sim, através do número 6, que chama-se comissário, passou ali mais rápido para o número 18, devolve para o comissário mil, comissário passa para o seu companheiro número 38, chama-se peito, peito, chama-se, a formação da ferroviária da beira, que escuta de qualquer maneira, mas está lá na disputa, o número 6, chama-se, Maré. Maré ganha, vai tentar pintar, mas, portanto, termina, linha lateral, será lançamento, abrindo-se a formação, que vem da província de Sofala. É o beira, a beira, que vai cobrar no lançamento, através do próprio Celso, que está ali, vai pegando no ferro, atenção, vai cobrar o lançamento. Beira já cobrou o lançamento, parece o companheiro que está mais adiante, que vai dominando, atenção, termina lateralmente, será lançamento, abrindo-se a formação da equipa da casa. Somos o canal Mampula, o nosso muito obrigado a todos que estão a acompanhar essa transmissão, temos muitas mensagens, vos garanto que vamos conferir no momento oportuno, exatamente, vamos conferir. Mas joga a bola, o Charlton, ele tocou ali para o Edson Edson e para Belito, Belito para o companheiro Isaac de Carvalho, Isaac de Carvalho trabalha, aperta a bola, para a beira. Beira, através de uma de vocês, que chuta de qualquer maneira, para onde está o número 11, atenção, cor, número 11, link, 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 como passa, novamente, passa a companhia, prefeitamente, atenção, está na grande era, porque chuta, bombeiro, espero que venha ao corpo, o que é que é, corte, o que é que é? Houve falta. Houve falta. Houve falta, a baterola do ar, o Arthur, assistente, disse como uma falta mesmo, protagonizada pelo Ling, da turma do Farroviário Tameira, por isso mesmo, há um livre mesmo, na grande área, da turma do Farroviário de Nampula, onde vai o guarda-rátis, o internacional moçambicano, faz isso, faz isso, que representou, recentemente, a nossa seleção, exatamente, na taça, com o Zafa, do Sub-23, está a jogar aqui, para a atenção, ou perde, link, está aí? Está o Ling, o Ling, está com a história que passa, para o seu companheiro Marteiro, vai chutar, não, vai te dar o fim de dar, simulou, sim, combina com o seu companheiro Marteiro, está com a esperança da beira, devolve-se para o seu companheiro, vai chutar, de qualquer maneira, e termina a linha de fundo, e será pontapé de baliza. O nosso, muito obrigado a todos, que estão a acompanhar essa transmissão, exatamente, temos agora, 14 likes, nesta transmissão, por isso mesmo, você que acreditou no canal, que deu like, o nosso, muito obrigado, temos também, mensagens, como é o caso de Lucas, dos Santos, ótimos, disse, chão de transmissão, amigo, muito obrigado, Lucas, por esta mensagem, JCC, vamos, Ferroviário da Beira, é a mensagem, portanto, que recebemos nesta tarde, é, de esportiva, está jogando, mas o Arthur disse que houve uma falta, a boa tarde, já ligado, estamos junto, até o fim do jogo, é, Miguel Mocura, muito obrigado, Miguel, é, mas também outra mensagem, do Amado, Armando, meu Ferroviário, é Ferroviário de Nampula, muito obrigado, Amado, Ismael Buana, Saudações, Canal Nampula, melhor canal do mundo, ligado, a partir, da cidade, Ferroviário Portuário de Nacala, parabéns a Ismael Buana, ontem, o Ferroviário de Nacala, venceu, a turma de Incomate de Chinavane, portanto, por uma bola a zero, e vai ameaçando lá, no top 3, da tabela geral, de classificação, da, do Moçambola, maior prova futebolística do nosso país, numa altura, em que a partida está momentaneamente interrompida, porque deve ser assistido, o guarda-redo de Fazito, mas também os místeres acabam, portanto, aproveitando a ocasião para consertar ali, portanto, o seu plantel, os seus jogadores nesta tarde, de esportiva, aqui no Estado, 20 de junho, como a partida está momentaneamente interrompida, vamos conferir com as mensagens do Atanásio, boa tarde, senhor jornalista, primeiro agradecer pela iniciativa, parabéns, muito obrigado, Anastácio, o Atanásio, José, temos também do Sahel, Salcate, quanto está? Zero, zero! Aqui está em zero, zero, depois Beto Rocha, é de louvar a iniciativa da televisão e parabenizar, estamos juntos, e força, Ferroviota, Anapula, obrigado Beto Rocha, companheiros, são as primeiras mensagens dos nossos irmãos, nossos munas, que estão a acompanhar esta transmissão, estamos agora com mais de 60 que estão online, muito obrigado, imagina se tivéssemos 60 likes nesta primeira parte, seria bom! Seria bom, e creio que irá chegar até esse número, uma vez que já temos aqui 60, aproximadamente 70, conseguir ver essa live, essa transmissão aqui no Ferroviário de Anapula, entre o Ferroviário de Anapula e o Ferroviário da Beira, creio que até os 30 minutos dessa primeira parte, estaremos lá, nos 60 likes, enquanto isso, já estamos assim, vamos lendo os seus comentários dos nossos, aqueles que estão a acompanhar nesta partida. Como o caso de Griff, só se for Griff, bom, disse Força Canal Anapula, exatamente depois, Celi Mangasua, disse vamos Ferroviário Anapula, muita força e continua assim, estágio de parabéns, bom trabalho, muito obrigado, Muna, Timóteo Candema, boa tarde, obrigado pela transmissão, Timóteo Candema, a partir de Chimoio, Força TV, muito obrigado, Somos Canal Anapula, a partir daqui do estado 25 de junho, na cidade de Anapula, nosso muito obrigado, joga a turma de Chiveve, era o Pécio, mas termina ali, no espelho da atrapalhação do Carroviário de Anapula, respondeu, Massau, aqui chama a intervenção, comenta aqui, mas perde para o Ferroviário da Beira, através do número 25, chama-se Pepo, Pepo está com a espera, com a atenção, vai estar ali, vai tentar pintar, vai penetrar, grandeira, está lá assumindo, o Zinho Chuta, espero que estaria na linha do fundo, será o pontapé de baliza, vai ser o pontapé de baliza, através do guardarretes, portanto, chama-se, ele de fazito, togale para a Nhamanga, só que a Nhamanga, houve interseção, do jogador da turma, do Ferroviário da Beira, estou a assistir, a partir de Mocuba, Domingos e Augusto, enquanto, Dati Ibrahim, disse obrigado, muito obrigado, Muna, parabéns, e obrigado pela transmissão, do jogo, imagens com qualidade, João Rambica, muito obrigado, João, pela mensagem, e também por saber que está a acompanhar esta transmissão, somos mais de 80, será que vamos chegar aos 30 likes, nestes primeiros minutos, penso que sim, com o apoio dos irmãos de Sveve, de Nampula, de Inhambane, de Gaza, de Manica, de Maputo, bom, de Tete, de Cabo Delgado, do resto do país, do mundo, como é o caso do nosso irmão Lucas, que está no Brasil, vamos lá chegar, está a jogar, a turma, portanto, do Ferroviário de Nampula, mas não conseguiu, a Namaçawa, exatamente, mas não conseguiu chegar a bola, por isso, não já apertou, vai ser livre, para a reposição, para a equipa de Sveve. Esse lançamento, abrimos, será a aprovação do Ferroviário de Sveve, já temos o homem, que vai cobrar, Alessin, é o número 16, chama-se Maré, com esfera, por sinal, o capitão desta aprovação, já cobrou, sim, o lançamento, atenção, está lá, para o seu companheiro, o capçamento, mas ganha a aprovação do Ferroviário de Nampula. O Sama, aqui tocou para o Nampula, e a banca chama a intervenção, lá do Velhito, o Velhito agora não chega, mas não já chegou, agora para a maçã, aqui, aberto, para a turma de Sveve, Sveve se indomina, para a fitamente, através do número 30, está ali na disputa, ganha, para a fitamente, da turma da beira, ouve lá de Nampula, corta ali, ouve lá, chuta, o guarda-redesfazido, para o lançamento lateral, da turma da beira. A turma da beira, que vai tomar o lançamento, através do próprio Celso, número 2, já está lá o homem, que vai tomar o lançamento, atenção, está a formação da beira, 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 que veio a Nampula, para tirar os três pontos, mas atenção, está lá o Celso, que sai fora da esquadra, desmaia até lá, onde passa as águas, que obviamente, quando chove, vai tomar o lançamento, para agrandar a atenção, está lá o capçamento de corte. Está com o faze de Raja, é isso mesmo, muito obrigado, olha o balão, joga aí, belito da turma de farroviar, de Nampula, aperte para a turma de beira. Está lá a beira, sim, através do capitão, que vai fazendo o capçamento, ali para o seu companheiro, mas aparece a formação, do farroviar de Nampula. É o belito, que aperte para a turma, do farroviar da beira, vai beira. É o beira, que bate ao corpo, ali no esferro, termina lateralmente, será lançamento, para a equipa da casa. Somos o canal Nampula, força meus irmãos, confiamos em você, as chinenas, para Nampula, ir além fronteira. Amice Daudo, de Nacala, ligado a partir, da cidade portuária de Nacala. Sim senhor, obrigado aí, Amice, mas também temos a mensagem, do Nandinho, Nandinho, disse, estou ligado, diretamente de Nacaroa, vamos trabalhar, ferroviar de Nampula. Muito obrigado Nandinho, obrigado pelas imagens, espero que sempre, possam transmitir, muito obrigado, vai depender da sua força, vai depender, senhor, da sua subscrição, dos comentários, dos likes, nós, a força, temos, enquanto, para continuarmos, a transmitir, os espetáculos, de esportivo, vai beira. Beira, já chutou de qualquer maneira, para cada maneira, mas corta ali de cabeça, ganha perfeitamente, aprovação no perro. Era Isaac de Carvalho, que jogou atrasado, para o Sama, o Sama, para novamente o Isaac, Isaac procura, que está emocionado, e já chutou, para o Edson, o Edson, está com a bola roda, o Edson, o videojogo atrasado, com o Guarda-Retis, Fazito, Fazito está sozinho, tocou com muita força, quem vai, vai o Copé da Equipe, falou ou não, foi Belito, que perdeu o momento, mas foi ali, o Gerson, que é o capital, agora vai Mário Sinamuda, Mário Sinamuda, chega primeiro, o Guarda-Retis, da turma do Ferro, o Vior da Beira. Chama-se Milagre, que segurou o Esferco, perfeitamente, está lá, vai despachar, não, prefere por no chão, atenção, está lá o Milagre, e acho que estou, espero que está lá no ar, que recebe o encapçamento, de corte da Ferroviária, de Nampula. Era Gerson, mas é momentano, não, este é o nome do próprio Gerson, estou com, chama a intervenção do companheiro da equipe, agora para quem, para a turma da Beira, ou o Ferroviário de Nampula, salta ali, o Elson, que já conseguiu, bom, há termos alguns mais desfugados, mas agora sim, vai ser a repressão lateral, não é, é o livre para a equipa, do Ferroviário de Nampula, enquanto isso, temos algumas, mensagens, Dionísio, Joaquim das Torres, estou a assistir, de um último, com bola de força, que é na Nampula, muito obrigado, o Ferroviário de Nampula, vai ajudar, agora foi para o intermédio, ali do Sam, o Sam, a perda, está a turma da Beira, a Beira, que faz o capçamento, está lá para onde está o Linho, atenção, o Linho vai fazendo o capçamento, para a zona da adversária, faltando um like, para 30, nesses primeiros minutos, muito obrigado a todos os irmãos, pelo amor, pela confiança, pela força, que vai nos dando, é Marcos da Munda, que defronta sua antiga equipa, para a turma da Beira, agora vai, o Arthur usa, leite vantagem, está aí, o Bera, o Bera, que sai a jogar, mas não foi antes, está lá, o Massawa, chama a entrevista, o Deus Samos, está mais de trabalho, não, esse senhor, o Sama, mas o Arthur disse que, para aí menino, porque está aqui, um jogador que está, caído, que está ali, o jogador da turma, do Ferroviário da Beira, meu Muna, passam, aqui, passam, dez, seis minutos, deixam a primeira parte, e o resultado ainda prevalece, zero para o Ferroviário, e não pula, zero para o Ferroviário da Beira, se não é ali, assistindo o homem, da formação do Ferroviário da Beira, já temos ali, a equipa médica, a fazer a assistência do homem, atenção, está lá o homem, a ser assistido, com a equipa médica, e não mostrar, que está em condições, está lá, o homem da Beira, vamos ver, conseguir ver o público, que se encontra, aqui no estado, 25 de junho, atenção, um aviso ali, que sai o árbitro, para o número, do Ferroviário da Beira, de Nampula, o próprio Massawa, receberá-lhe os avisos, com a equipa da arbitragem, o número 25, chama, não, 27, 17 e 25, era Massawa, 17 que recebia aviso, Massawa, mas também, o número 25 da turma, da Beira, é consigo, parece, é o Pepo, é o Pepo, ali, então, temos uma mensagem, assistindo diretamente, de Tete, mas só de Nampula, é Anselmo, Gabrieli, olha Anselmo, papo, avô, vai a turma, de Nampula, com o próprio Isaac, toca ali, atrasado para o Samu, o Samu, para quem? Para Lolo, Lolo está com a bola, procura o primeiro gol, nosso nosso sub-giro, agora com o Massawa, Massawa, está com a bola, chutou, rastou, Isaac, gola, 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 mas quem inventou o futebol? E quem diria nesta tarde esportiva? Isaac de Carvalho, exatamente a fazer o primeiro golo, Helio Albano, a conferirmos daqui a tempo, aos 18 minutos, um passo ali de Massawa, exatamente, Isaac de Carvalho não perdoou, enfiou para lá no fundo, quem diria, o que dizer Helio Albano, com este golo, nesta primeira parte? Olha que o Ferroviário, sim, estava no momento, podemos dizer que um pouco encorrelado, mas, mostrou que está a jogar em casa, mostrou para os seus adeptos, não só aqueles que são amantes, de esporte aqui de Nampula, que estão em lugar em casa, e estão bem seguros, está lá, já se adentou, o primeiro golo, por parte da formação da casa. É isso, aos 18 minutos, Isaac de Carvalho, a marcar no golo, num passo ali, milimétrico, como se diz, do Massawa, 17 nas costas da turma, locomotiva, muito obrigado a todos, MUNA, que estão acompanhando, este treino de São, você que acaba de entrar, o resultado é este, Ferroviário de Nampula, um, Ferroviário da Bera, zero, Maruco, Isaac de Carvalho, mas atenção Bera, mas também está na Ampula, não, é Bera que está a jogar, é o Bera que está com a espera, que através do número 25, chama o tempo, o Pepe combina o prefeitamento, para o número 3, chuta ali para o seu companheiro, é o Linn, Linn, prefeira combinar o número 8, faz o cruzamento, que está lá, o quarto, em existência, para o pato da aprovação, do Ferroviário da Bera, mas está lá o homem, número 13, passa para o número 18, chama-se o Edson, Edson faz o cruzamento, para lá, que está lá, cruzamento do Edson, do Ferroviário de Nampula. E está lá o Xelito, o Velocelton, Xelito, o Velocelton da Turma do Ferroviário da Bula, está aí a passar no Mário, já o P.O., chama-se o Edson, chama-se o perfilamento do Nampula, atenção, Mário Sinabunda, Mário está lá, o portanto, o Guadalhares, milagre da Turma do Ferroviário da Bera, que vai jogando com o capitão, é o capitão, número 18, quer sim, chama-se o Edson, combina o perfilamento, com o número 18, vai passar para o Linn, atenção, o Ferroviário da Bera, vai fazendo o resultado, não conseguiu passar com o Edson, mas está lá a Bera, na Bera, através do número 25, chama-se o tempo, vai fazer o cruzamento, chutou, Grazi segura, segurou o guarda da Rádio Internacional, moçambicano, chama-se ele de fazido, filho de faza, exatamente, o nosso muito obrigado a todos, Muna, que estão a acompanhar essa transmissão, para você que acessa pela primeira vez, esse canal, Muna significa irmão, é isso mesmo, Muna significa irmão, por isso, o nosso muito obrigado, Muna, você que acessou, este canal, somos assim todos os finales de semana, está a jogar o Ferroviário da Ampula, com o Exato de Carvalho, agora, Muna, chuta para o adversário, quem vai, Bera, mas ganha a formação de Edampula, é, com o Lolo, Lolo, joga na direção do Isaac de Carvalho, Isaac de Carvalho, pode fazer o passo, ainda não, está aí sozinho, pensou, reparou, atrás, fez passo para Lolo, Lolo, procura quem está, o personagem de Massa, Massa para Lolo, está a jogar Lolo, agora, chuta para o Isaac de Carvalho, vai entrar ao pé, do capitão de Sveve, quem vai agora, vai a turma de Ampula, através do Belito, Belito trabalha, mas também está no homem da beira, quem sai melhor, aí Belito, tenta proteger, já conseguiu, fez passo para Massa, olha, tira de primeira Massa, isso, por cima, passou por cima, Muna, passou por cima, e será cobrado ali, pontapé de Beliza, para iniciar a formação do Ferroviário da Beira, que vem do Sveve, é o Milhagar, está ali, que vai cobrar o pontapé de Beliza, atenção, já marcou o passo, recuados, achei, com bem o Sveve, está lá no ar, recebe, corte de cabeça do Ferroviário da Nampula, mas aparece o Ferroviário da Beira, também a fazer a resposta, pois ali aumentando o volume, a velocidade do Sveve, mas está lá na disputa, o Ferroviário da Beira, vai estar ali, com bem o Sveveve, ganha a formação do Ferroviário da Nampula, é, o Ferroviário da Nampula, através do Lolo, chama a intervenção, ali do Belito, do Belito está aí, domino com a parte interna, do seu pé esquerdo, fez passo para Lolo, devolve para onde está Massa, vai com a bola, vai Massa, consegue, não consegue, já conseguiu, pode ser perigoso, está aí Massa, chutou, fez passo para o Sveve, exatamente para o cometa, que vai chegar, primeira turma do Sveve, está aí, não pula novamente com Massa, depois de um toque de Belito, agora para Isaac, que trabalhou, o autor do único gol, necessidade de profissão, Isaac, já fez passo para Massa, mas só está com a bola, vai fazer o que é Massa, vai Massa, chuta para o corpo, está adversário, ganha o lançamento lateral, vai ser exatamente a revolução, para a equipa do Ferroviário, e não pula o público, está a gostar, da maneira como joga, a equipa da casa, sim senhora, vai ser portanto, o lançamento lateral, para a equipa do Ferroviário, a Dinampula, através do Massa, vai ser o Massa, encabregado pela execução, desse lançamento lateral, o nosso muito obrigado, a todos os mundos, que estão acompanhando, esta transmissão, das 111 pessoas, que estão acompanhando o jogo, apenas 32, deram like, disseram vale a pena, esse tipo de iniciativa, são essas pessoas, que nós gostaríamos, neste momento, de agradecer, o nosso muito obrigado, o nosso canimampo, o nosso conchuguro, a partir deste ponto, da perna do ídolo, que senhora, a província mais populosa, do país, é Nampula, obrigado pelo like, é isso, dá like, quem gostar da transmissão, seguramente, quem não gostar, não se dá like, não é verdade, é no Albano, novamente vai ser, ponta pedicando, para a equipa, do Ferroviário, da Pula, vai ser ponta pedicando, para o Ferroviário, do Nampula, o que nunca vai ser, por entrevista o Massa, o Massa está junto com o Arco, temos mais um like, 34, está lá a cortar, vai Ibera, é o Bera que faz o corte ali, mas ganha a formação, do Ferroviário, de Nampula, através do número 7, vai o Xelito, fez passe, para a Nhamanka, para o Massa, o Massa, o Corre, chega primeiro, a turma de Xiveva, agora vai ser o lançamento, não, vai ser o lançamento, ou ponta pedicando, lançamento, para a equipa, do Ferroviário, de Nampula, temos agora, 40 likes, muito obrigado, é fácil esquecer, logicamente, não é daqui para que se dá like, só depois, exatamente, as pessoas estão atentas com o jogo, está a jogar, a turma de Ferroviário de Nampula, Massa, passa ali, passa de calcanhar, só que o seu companheiro perdeu o momento, vai ser o lançamento, para a equipa do Ferroviário de Nampula, só buscará Nampula, o nosso, muito obrigado, o nosso, muito obrigado, está lá a jogar, a turma do Ferroviário de Nampula, está com o Bellino, Bellino está aí, fez passe, para o Massa, Massa, para quem, para o Copa da equipa, não, é o adversário, está a Bera, não, perde, para o Saba, o Saba está com a bola, porquê está funcionando o Saba, já encontrou o Bellino está com a bola, joga atrasado para, portanto, o Lick está com o espero, que através, é número 5, é número 11, passa ali, para o seu companheiro, no Tereze, a dessa fração do Ferroviário da Beira, está ali o número 16, faz o portamento, para lá na zona, sem ninguém, mas aparece a defensiva da fração do Ferroviário de Nampula, que vai sustentando, de qualquer maneira, termina eletralmente, será lançamento, a beniciada, a fração da Beira, é o capitão, que já se aproxima, capitão, se o número 18, chama-se Edson, que cobrou o lançamento, sem demora, mas ainda está ali com Edson, procura espaço, combina com o seu companheiro, chega perfeitamente, feito, corte novamente, com a fração da Dinampula, e será ali um lançamento, a beniciada, a fração da Beira, o Edson, o Edson, o capitão, da fração do Ferroviário da Beira, que vem, se tiver a atenção, o que é que há? Sim, havia os dois esferos em campo, e aí está, será cobrado o lançamento, atenção, o Edson, a chamar a atenção, seus companheiros, na recepção do esferro, já cobrou o lançamento, atenção, está lá na disputa, onde está o número 25, e será uma falta, a aberturação da equipa visitante. Muito obrigado a todos, temos agora 52 likes, nesta primeira parte, estamos super, super, super satisfeitos, como para você, Muna, que deu o seu like, que está a comentar aqui, suas mensagens já chegaram aqui, daqui a pouco, vamos conferir, assim que, registrar-se uma paragem, vamos conferir, são muitas mensagens, que recebemos aqui, no canal Nampula, estamos super, super satisfeitos, não nos sentimos abandonados, seguramente para dar like, não vem fácil, não é? Aí só lhe, lhes custa, mas não, estamos a conseguir, o nosso, muito obrigado, meus Muna, que era onde esteja, neste momento, acompanha esta transmissão, está no canal certo, é verdade, você não está perdido, meu Muna, está no canal certo, nós estamos, sempre no desporto, todos os fins de semana, é isso mesmo, ontem transmitiu aqui, esporte de Nampula 2, a situação esportiva de Pemba, portanto, zero, e hoje estamos aqui, portanto, acompanhar este ferroviário, Nampula 1, e ferroviário da Beira 0, atenção Beira, mas está também, a turma do ferroviário, de Nampula, está ali, arregulhar o quarta-rede, fazido, o fazido, o quarta-rede da aprovação, no ferroviário de Nampula, e a despachou, e a despachou, chama entrevistado, seu companheiro, está lá, exato de trabalho, atenção, Mário Sinabuda, mas chega primeiro, o quarta-rede da turma, portanto, do ferroviário da Beira, estou gostando, relato, boa iniciativa, o canal, muito obrigado, Nema, Joaquim, Adamo, muito obrigado, Mana, obrigado, Muna, Nema, temos muitas mensagens, através do número 13, que combina para o adversário, e que agradece, agradeceu, e diz muito obrigado, e Xelito, Xelito, está aí a passar no bar, Xelito, pode ser perigoso, Xelito, está aí a tocar para Belido, ele está com a bola, chama entrevistado, uma sal, e portanto, Mário Sinabuda, Mário Sinabuda, colocou, está lá, guarda, retos da turma, Ativebe, Ativebe, através do número 25, está ali, com espera, atenção, naturalmente direito, o que é que é, o árbitro disse, que é a falta, porque na tentativa do número 25, o Pepo, pintar ali, na tentativa de pintar, entrou com o pé, o homem da formação do ferroviário de Nampula, e houve aquela falta, aí está, o Pepo, ainda não mostraram, de estar em condição, o que é que é? Exatamente, não temos dúvidas, que muitos também, acessaram a transmissão hoje, são os nossos irmãos da beira, por isso, seja bem-vindo, eu sei que você, está acompanhando este canal, pela primeira vez, se acompanha pela primeira vez, comente aí, dica eu, acompanha pela primeira vez, por isso, seja bem-vindo, muitas mensagens, Domingos, assistindo a partir deste moio, muito obrigado, Domingos, temos também, do Assumane, boa tarde, obrigado pela transmissão, facilita-nos, Dico, mais força, canal Nampula, aqui, Assumane, conhecido por 1415, aqui, na Antica Resta, muito obrigado, forte abraço para si, falta, dois golos, força ferroviária de Nampula, é Iris, de Cláudio, temos também, outras mensagens, como é este, ligado de Alemanha, muitos meus parabéns, é Cipriano, Mozzuela, Cipriano, Cipriano, assim que não é pela primeira vez, que acompanha, a nossa transmissão, sobretudo no futsal, ele tem estado, sempre ligado, quando se trata de futsal, agora, estamos aqui, portanto, no futebol, é no Albano, será ali, cobrado o pontapé livre, a beneficiar a perfeição, do carro ferro da beira, ali, temos o número 25, ele chama-se Pembo, que vai cobrando ali, o pontapé livre, e, no lado esquerdo, já, levanta a camisa, vai limpar ali, o seu rosto, e, foi avisado, que deve escutar, ao som do apito, atenção, está ali, ajeita-se, e o árbitro manda, que se organiza melhor, que não haja, acolimeração, e não se aperte, no sentido de não querer falta, atenção, está ali, o homem, o número 25, já partiu, o bombeiro, espero para agrandear, o capçamento de corte, foi, portanto, o capçamento ali, de Lolo, vai ser o pontapé de canto, novamente, para o representante, da província de Sofala, com encantamento, da cidade da beira, chama-se Farroviado da beira, vai ser mesmo, por aquele homem, sim, chama-se Pepo, chama-se Pepo, Pepo, que está ali, ainda com as vistas, na grande área, já partiu, chutou, para na grande área, atenção, o capçamento, vai para cima, vai para cima, exatamente, por isso nós vamos, portanto, obrigado, o canal Nampula, aqui, Eufrates, também, parabéns, ao Farroviado Nampula, sou da União Desportiva do Songo, Eufrates Guerra, muito obrigado, Eufrates, eu sei que você esteve aqui, na outra transmissão, que tivemos na cala, se não estou equivocado, Antônio Bernardo, que diz, obrigado, Antônio, boa tarde, Mano Constantino, ligado a partir da Zambésia, distrito de Namarroi, vinha a passar, portanto, minhas férias, vinha, viva a Xenene, cumprimentos para, todos os meus colegas, da empresa, Novos Horizontes, muito obrigado, portanto, pelo comentário aqui, está a jogar a turma de Siveve, a turma de Siveve, sim, que vem da beira, combina com o capitão, ele chama-se Edson, está aqui, no lado esquerdo, prefiro passar ali para o link, não chegou perfeitamente, passe, corte, termina lateralmente, será lançamento, vai ser lançamento, isso, Nampula terminará com o seguinte resultado, 2 para Nampula, 0 para a beira, é Dioniso Torres, é a televisão prognóstico aqui, Iris de novo, Nampula a crescer, força aí, muito obrigado, já estou ligado, boa aventura, Maccabi, obrigado, boa aventura, Ed Maputo, se eu me lembro, ontem, dizia que acompanhava o canal, a partir da capital, do nosso país, o nosso maravilhoso país, diga-se, chama-se Moçambique, está lá a jogar, portanto, a turma do Ferro, o Ver da Beira, o Ver da Beira, que está com o canal de Ferro, com atenção, está lá, com o número 13, que combinou, para o seu companheiro, lá do direito, é o número 2, Celso, Celso, mas o Carmazza, atrasado para 14, peço, peço, passa para o comissário, o comissário está ali com o esferro, com atenção, chuta para onde está o número 25, ele sim, chama-se Pepo, e foi empurrado, e será uma falta, vai ser falta para a equipa do Farroviário da Beira, que neste momento está a sofrer um a zero, mas a reagir bem, reagir bem, a querer responder, ou aquilo que a gente viu, mas está lá, a aprovação da Beira, através do número 14, que chuta de qualquer maneira, onde está o número 13, o esferro termina lateralmente, e será o lançamento. Aquilo que não está a correr bem aí, desse lado, é só também comentar aí, ajudar-nos, que faça isso, é isso mesmo, ajude-nos, boa tarde, estou a acompanhar, a partir de Nampula, distrito de Nakala, é Cardoso, Vicente Carmona, Muna Cartoso, exatamente Muna Cartoso, nosso, muito obrigado por saber estar acompanhando o canal, força com o canal, é Anselmo Gabriel Lucas, e muito bom jogo, é Júnior Salomão, e depois Abut e Subaíla, assistindo a partida de Angoste, morreu pelo Ababu, joga a equipa da Beira. A Beira sim, que está ali, faz o captamento para o número 35, passar na avenida, para o seu companheiro, chutou de qualquer maneira, mas faz corta, a aprovação de Nampula. Nampula que está a jogar através do Isaac de Carvalho, tocou na direção do Samo Sama, programa que estava funcionado, agora jogo atrasado para o Edson, o Edson do Sago agora, procura o campeão da equipa, já viu Marocinamuda, Marocinamuda que defronta a sua antiga equipa, sim senhora, agora com o Xelito, Xelito está aí, passa no barro Xelito, e ajudou, para quê? Para Belito, Belito, para Isaac de Carvalho, agora vai passar, não conseguiu. Não conseguiu esparco, termina a linha no fundo, e será pontapé de Beliza, a beneficiar a formação, que vem de Xiveve. Boa tarde, estou a acompanhar, a partir de Namapa, e a Pemba. Sai de Namapa e a Pemba, Muna, boa viagem aí, é exatamente boa viagem, vai ser, portanto, pontapé de Beliza, para a equipa da Beira, está lá o ferroviário da Beira a jogar. O ferroviário da Beira, que despachou o capçalamento de ali, para o número 35, não chegou ali perfeitamente, do passe ao contrato, de comprovação da Beira. Já com a Beira, que tira de ferro, com mais uma falta aliada, para iniciar a formação da equipa da casa. Boa tarde, estou a acompanhar, a partir da Beira, e estou grato pela iniciativa, é louvável, é Machava, Muna Machava, muito obrigado, forte abraço aí desse lado, estamos aqui, no estado do 25 de junho, portanto, manda essa saudação, para todos os irmãos, daí da Beira, exatamente, está a jogar a turma do Ferroviário da Pula, era por entregar o Sama, agora na Oeranha Banca, agora para, portanto, o Isaac de Trabalho, só que, má combinação, entre Isaac, assim como o Massawa. Má combinação do Isaac e Massawa, o Esferco foi terminar, para a linha do fundo, através daquela má combinação, por isso, está ali o Guardaredes, Guardaredes Milagre, é número 24, que vai cobrar o pontapé de Baliza, numa altura que está ali, a conversar com o capital, já partiu para cobrar o pontapé de Baliza, chutou, para lá onde está o Linho, o Linho vai fazendo o cortamento, não, o cortamento de corte da provação, no Ferroviário da Beira, mas está lá, de Nampula, a controlada. A Nampula, era a controlada do Belito, só que chutou ali, a intenção era de combinar com o Gelito, só que a bola passou sobre a linha lateral, será o lançamento para o Ferroviário da Beira. O Ferroviário da Beira, que vai fazendo ali o arrabeço, atenção, e vai cobrar o lançamento, através do Celso, é o Celso que vai cobrar o lançamento, atenção, para os seus companheiros, aqui, nessa tarde desportiva, numa altura que passam 34 minutos, transcurrido nessa primeira parte, capçamento novamente de corte, e termina lateralmente, será o lançamento, o Celso será chamado, para cobrar novamente. Ali está, o Celso que cobra o lançamento, por fato da provação do Ferroviário da Beira, é ali que chama a atenção, os seus companheiros, os seus companheiros, já partiu para cobrar o lançamento, onde é que vai terminar? Cobrou-se para agrandar, acabamento de corte, o que é que é? Foi mal lançado. Exatamente, o lançamento foi mal executado, para você que acaba de acompanhar, essa transmissão, o resultado, é de 1 para o Ferroviário da Beira, 0 para a equipa do Ferroviário da Beira, como disse o Elbano, passam 34 minutos, desta primeira parte, para a 17ª jornada, do Campeonato Nacional, entre o gol da 1ª Divisão, se preferir, o Moçambola, a edição de 2022, a termos da equipe, da dificuldade do caso, por causa do público, porque estamos num sítio, incerto, está a jogar, hoje o Xelito, só que perdeu o momento, para a turma, do Ferroviário da Beira, vai ser livre? Vai ser livre, ali a beneficiar a operação, de Cida Beira, já temos o Edson, o Edson prefere ali, deixar para o seu companheiro, o 13, ele chama-se Tomé, Tomé, disse que não, será o próprio peço, ou o poço, o poço número 14, está ali com o esférico, dizer que apenas deve chutar, após o som do apito, atenção, aí está, aí está o, o poço, o poço está ali com o esférico, atenção, já soou o apito, o poço ainda calcular, atenção, já partiu, aí está o homem a calcular ainda, agora sim, o som do esférico, e o mesmo salido do guarda-dele, mas que grande cobrança, daquele livre, por parte do poço da turma, do Ferroviário, portanto, da beira, também valeu a lei, intervenção fantástica, intervenção, do guarda-rede, fazido da turma do Ferroviário, na pula, ponta-pé de canto, já foi cobrado, ponta-pé de canto, outra vez, de entrevista do guarda-rede, que ele fez, que tirou o esférico para fora, número 6, vai fazer o cruzamento, o cruzamento de corte, insistência, não, agora sim, vai, está ali o número 14, combina com o número 13, chama-se Tomé, Tomé vai pisando o esférico, não, para o ferro chutar, para a grandeira, para onde está o número 13, chega perfeitamente, ganha a aprovação do Ferroviário, na pula. É intervenção perigosa, nesta fase do jogo, para o par do Ferroviário da beira, mas também, na pula, está a jogar, através do Benito, que ele destaca a bola, e acha o gol, chama a intervenção, do chupo da equipa, vai Mário, se não muda não, Isaac de Cranvalho, mas está ali, o defensor da turma da beira, a beira, através do número 25, que combina, com o passo ali, a ganhar a aprovação da beira, é o capitão Edson, Edson, prefere ali, passar para o seu companheiro, no 31, atenção, 31 com o esferroco, é o peito, o peito, prefere ali, passar para o link, linkor, atenção, sim, já conseguiu alcançar no esferroco, vai fazendo o cruzamento, que está lá, ganharam o número 2, na aprovação do Ferroviário, de Nampula, corta ali, o escarroco está no ar, Edson, novamente para a beira, o beira aqui, vai fazendo o cruzamento, para a grandeira, mas corta ali, da aprovação de Nampula, ganhou o número 20, ele chama-se Isaac de Carvalho, o autor do único gole, nessa tarde esportiva, que combinou ali, com a Massao agora, para Belito, Belito, para Isaac de Carvalho, Isaac de Carvalho, está com a bola, está aí a chutar, para Belito, Belito, para Isaac de Carvalho, Isaac para Lolo, Lolo, já recebeu isso, muito obrigado, olhou na frente, prefere combinar com o Xelito, Xelito está com a bola, já recebeu, vai fazer o que é Xelito, vai balancear, chutou, chama a entrevista dos companheiros, aqui para agora, entrar na cabeceira, a turma da beira, e se está a turma de farro, da ampula, está com Lolo, vai Massao, Massao já conseguiu, vai ser o que, Massao tirou, tirou Massao, treçamento de corte, e se está a turma de farro, da ampula, é por um tremeiro de Inhapanga, não, o Samu, o Samu para o Edson, Edson está com a bola, já perdeu, parte sim para a formação de da beira, está ali o número 25, chama-se Peppo, Peppo já vai passar, uma falta a habilitar a formação de da beira, seguramente houve falta sobre, o jogador de farro, da beira, o árbitro esteve atento àquele lance, por isso mesmo assinador, das mais de 100 pessoas, 64 disseram, vale a pena, é sido de iniciativa, por isso, já deram like, temos 64 likes, like é uma pena, apenas é uma vez, exatamente, na entrada desta transmissão, nos faltavam, 19 pessoas, para atingirmos, 5500 pessoas inscritas aqui, agora, a faltarmos 13 pessoas, temos agora, 5487 inscritos, faltam apenas 13 pessoas, será que vamos conseguir, 5500, falam 13, apoie o canal, subscreva-se, seguramente, se você veio, via WhatsApp, para subscrever, o YouTube vai lhe pedir, para iniciar sessão, iniciar sessão, implica por esse e-mail, por isso, pode deixar para no fim do jogo, é isso mesmo, para não perder o jogo, espera a partida terminar, daí vai se subscrever, normalmente, há pessoas que querem comentar, mas não conseguem, para comentar, tem que entrar com o seu e-mail, eu não tenho acesso ao seu e-mail, o e-mail, só quem reconhece, é o YouTube, o YouTube é uma, uma plataforma legal, né, é rigorosa também, por isso mesmo, se não dá para subscrever agora, subscreva-se mais tarde, depois de terminar o jogo, porque iniciar sessão, vai ter que, agora, o Fernando da Beira, ali a cabeça, mas a partir do momento, temos 73 likes, o nosso muito obrigado, bom, 119 pessoas, acompanharam essa transmissão, o nosso muito obrigado a todos, seguramente algumas pessoas, são novas, para aqui no canal, seja bem-vindo, exatamente, seja bem-vindo, Helio Albano, vai ser ponta de baliza, para o guarda-redes fazido, da turma do Ferroviário de Inampula, está ali o seu guarda-redes fazido, da formação do Ferroviário de Inampula, está ali, sim, vai chutando os ferros, está lá no ar, que recebe, a formação da Beira, que está lá, ele faz o cortamento, o próprio Pepo, aparece, vai chutar ali, de qualquer maneira, o Ferroviário da Beira, está ali, mas está lá, defensiva do Ferroviário de Inampula, a receber, ganha a formação da Beira, é outra vez do número 13, sim, ele chama-se Tomé, Tomé, prefirou para o seu Pepo, Pepo, aproveita novamente para o seu Pepo, Pepo está ali, vai tentar pintar, já passou o primeiro, vai tentar jogar mais atrasado, para o número 13, ele chama-se comissário, comissário, prefere ali, deixar para o Poço, Poço para o próprio Celso, é o Celso que corre, mas o árbitro manda parar a partida, porque o... Alguém está caído, sim, o Sama, está caído, por isso vai ali a equipa médica, para prestar os devidos socorros, mas, enquanto isso, Elio Albano, vamos aproveitar a paragem, este é um presente, que vocês estão a nos oferecer, principalmente nós, que não temos dinheiro, para viajarmos, para aí, aproveitarmos, assistir, através desse nosso grande canal, nosso grande canal, é o nosso canal, valeu, eu achei que ia dizer, esse é o nosso canal, este é o nosso canal, diga-se, é o nosso canal, é o nosso canal, muito obrigado aqui, a Budu, a Sumaíla, muito obrigado a Budu, por esse comentário, sobre isso na última parte, nosso canal, encara esse canal, como o nosso, não há, é canal desses, não pula não, é o nosso canal, é o nosso canal, é o nosso MUNA, por isso mesmo, o nosso, muito obrigado, Israel Durão, boa tarde, comentadores, de luxo, bom, será, obrigado Israel, é do Durão, por essa mensagem, Wilson Manuel, é MUNA, o rolo mista, esse é o nosso canal, bom, isso não, é o nosso canal, o Wilson Manuel, esse canal de todos nós, meta, nota 20, para vocês, melhor que, nada, nada, não fala isso, é, portanto, a Budu Sumaíla, depois, Zuc Montier, parabéns pela iniciativa, irmão, e que Allah, te abençoe, e te dê, mais forças, para continuar, com, o teu trabalho, ligado a partir, portanto, de Antupaya, e que vença o melhor, Antupaya, para quem não conhece, é a cidade portuária, de Nakala, é um dos bairros, que faz parte, da cidade de Nakala, aí está, somos canal Nampula, o nosso, muito obrigado, temos mais mensagens, não diga, ah, esses aí, não estão a ler, minhas mensagens, só se fosse Antupaya, não, é, 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 temos que priorizar, estamos no jogo ali, assim que o jogo para, nós vamos ler, suas mensagens, aí, aí está, substituição, sai o Sama, para a entrada do Betão, aquela, queda ali do Sama, obrigou, portanto, a entrada do Betão, a, 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 lesão do, 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 do Sama, ah, está a jogar a equipe da beira, é, o, o, era assim, que entrava ali na grande era, mas está ali o próprio Alan, mas está ali o Betão a fazer o primeiro toque. Está a tocar o primeiro toque, cheiro, o primeiro toque do Betão, mas agora passava só para companheiro ali o Nhamanga, Nhamanga chama a entrevista do companheiro aqui, mas entra a cortar a turma da beira, mas o Atro disse que foi importunado ali o Belito do Ferro Roberto na pula, enquanto isso, AI-17 vão transmitir o jogo de futsal aqui no canal, quem lhe garantiu? é Manacitéria e Aníbal, é verdade, depois daqui vamos transmitir esse jogo de futsal, são grandes jogos, os três primeiros não vamos conseguir, mas os três últimos vamos transmitir aqui no canal, é verdade Manacitéria, os três últimos jogos vamos transmitir aqui no canal, se Deus nos conceder a saúde, se Deus ainda nos der forças, depois daqui vamos lá no pavilhão para a oitava jornada do campeonato provincial de futsal daqui de Nampula, joga a turma de Siveva, mas com falta ali jogava a turma de Siveva com falta, já foi cobrado com o número 25, o Sommel Pepe combinou completamente com o seu companheiro, mas está ali, chutou para lá, mais adiante, está na grande era, está no espécie do guarda-redes está no espécie, exatamente o guarda-redes, o nosso muito obrigado, vai ali o guarda-redes, tanto fazito, a levar algum tempo ali para libertar o esfero, pode libertar, não faz batimentos, está aí, colocou a bola sobre a sua grande área, olhou na frente, pode bater, já bateu, se a cometa forte, a bola está lá, vai circular, que ele chega, é Belito, por tanto, Belito para o companheiro, Barocinamuda, Barocinamuda, trabalha, fez parte para Betão, para o corpo da adversária, não tem nenhuma falta, joga aí, ó, Betão agora fazer falta, vai ser a equipa da beira. A equipa da beira, através do próprio Edson, que cobra mais atrasado, ali para o seu companheiro, posso, posso, prefere ali, combinar perfeitamente com o Celso, Celso já passou a divisória, vai estar ali, adianta no esfero, corre, levanta a cabeça, vai fazendo o cruzamento, não, prefere passar o adversário, atenção, corre o Celso, vai combinar ali perfeitamente com o seu companheiro, está ali a formação da beira, sim, passa para o 13, 13, para o número 18, atenção, entrar na grande era, fazer o cruzamento, foi ao corpo do adversário e será a ponta-pé de canto. Foi por intermédio ali do Edson, 18, nas costas da turma do Farro Vieiro de Nampula, vai ser ponta-pé de canto para o Farro Vieiro da beira aqui, luta, 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 para, portanto, conseguir mais 3 minutos para serem jogados, mais 3 minutos para serem jogados nesta primeira parte aqui no estádio, 25 de junho, em Nampula. Mais 3 minutos, sim, para serem jogados, numa altura, é coberta, ali o ponta-pé de canto com a formação de Farro Vieiro da beira, sim, o traçamento de corte, ganha a formação da beira, número 13, 14, chutou, foi ao corpo, a defesa do adversário, atenção, a insistência por parte da formação da beira, vai fazendo o cruzamento para lá, o cabeçamento, passa de cima. Mas que jogaço ali do Ligue, que jogaço o cabeçamento, a criar calafrios ali, portanto, na baliza do guarda-retes, o fazito, passou por cima, e na sequência passou o perigo, nesta tarde esportiva aqui no estádio, 25 de junho. Por isso, o resultado continua em 1 para o Farro Vieiro da beira, 0 para o Farro Vieiro da beira, para você que acaba de acessar esta transmissão. Temos 80 likes nesta transmissão, é isso. Bom, há que referenciar a transmissão que bate todas, foi o jogo entre o Farro Vieiro da beira e Costa do Sol, tivemos mais de 150 likes. Não sei hoje, se vamos chegar sem. Penso que sim, está a jogar. Exatamente, não vá me dizer que os amantes do Farro Vieiro da beira e do Costa do Sol são fortes. Não me diga isso. Ou depende da boa vontade das pessoas. Talvez sim. Talvez depende da boa vontade. Não sei. A ver, vamos. Mas, como disse, estamos gratos por tudo aquilo que está a acontecer, pelos likes, por acompanhar, mas haverá o que? Ponta Peticanto para o Farro Vieiro da beira, vai ser, portanto, Ponta Peticanto para o Farro Vieiro da beira, daqui a pouco vai terminar e vamos conferir as mensagens dos nossos mundos nesta tarde esportiva que ainda não conferimos aqui no canal da beira. Vai ser Ponta Peticanto, será, portanto, politicamente parece ali o Massawa que se encarrega, portanto, em cobrar este Ponta Peticanto. Muita concentração ali, portanto, na grande pequena área da turma da beira. Este é o Massawa, já bateu. Quem vai? Foi empurrado alguém, caíram dois adversários. Olha lá, dois jogadores. Agora Xelito, Xelito, Xelito sai e tira. Agora isso. Bom, perdeu esse momento. Está no Quarta Redis. Aí está o Quarta Redis que faz a defesa, atenção. Já passou para o seu companheiro número 18, o Edson. O Edson está ali com o esfero, está ali, calcula, combina com o seu companheiro, mas corta ali da formação do Ferro Vieiro de Nampula. Põe os pés do próprio 14-14, continuou ali com o prefeitamento para o comissário. O comissário prefere ali chutar para o Milagre. Milagre já despachou, chutou, captou o momento do Ferro Vieiro de Nampula, mas vai para o peto do Edson. Edson do Ferro Vieiro da beira. Está ali, põe o mão, tem que é. O Arthur diz que é o lançamento. Sim, faz lançamento para o seu companheiro número 25, a formação da beira. Vai correr, vai entrar na garanteira, não é possível. Vai fazendo o cruzamento, quem está lá, corta. O Arthur diz que não aconteceu nada. Atenção, insistência. Ganha a formação da beira. Através do Celso. Através do Celso, atenção. Que vai jogar mais atrasado para o Guardares de Milagre. Preferiu devolver para o Celso. Celso ainda essa opção. Combina perfeitamente ali para o posto, posto que está ali com o Ferro, com uma altura que termina a primeira parte, colega Gossatino. É isso mesmo, mãos bonas, termina a primeira parte. Portanto, é que o penalti não foi assinalado ali. É exatamente toda a reclamação na última hora de que faltou, por essa assinalar, uma grande penalidade. Por isso mesmo, o Edson Nirenda saiu bem do seu banco para junto do quarto hábito, ainda reclamar-se. Portanto, mãos bonas, termina a primeira parte com o resultado de um para o Ferroviário. Portanto, não pula, zero para a turma do Ferroviário da Beira. A ver, vamos seguramente, como é que as coisas vão terminar nesta tarde esportiva. Exatamente, nós vamos continuar nesta transmissão. É isso aí, os artistas a recolher ali para os balneários. É isso mesmo. Mais uma vez, muito obrigado a todos que acompanham esta transmissão nesta tarde esportiva. Os artistas a recolher para os balneários, depois daí, depois de um descanso, voltarão à quadra de jogo para mostrar mais uma vez aquilo que eles valem. Vamos conferir as mensagens ligadas à Beira. Bom, esta mensagem já conferimos ligadas à Beira, mas com muito orgulho de ser natural tirampula. Obrigado pela iniciativa. É Rodrigues Abido. Muito obrigado. Obrigado a partir de Munchatazina Beira. Muito obrigado, Amoni. Exatamente, Amoni. Temos também outra mensagem. Beni, na Cala Porto, ótima iniciativa. Sucessos. É pela primeira vez que fico em contato. Uau! Benedito, não faça isso. Muito obrigado, então, por esta primeira vez, por esta estreia aqui no Cala Nampula. Assistindo a partir de Caia, Sofala. Obrigado, Domingos Alberto. Pedro, muito obrigado. Depois, Nando Armando. Boa tarde. Tudo bem, Nampula? Salame, Owani. Estou ligado a partir de Maputo. Matola. Como é? Matameli Salame. Owani. Como é que é? Matameli Salame. Emerson, não pula a dominar o jogo. É verdade. Depois, Júnior José. Muito obrigado pela iniciativa. Domingo ficou completo com esta transmissão. Boa tarde. Muito obrigado. Júnior Salomão. Estou a gostar desse canal, porque consegue transmitir para aquelas pessoas que estão fora da cidade de Nampula. Aqui, Júnior Salomão. Eu sou de Nampula, mas estou aqui em Pemba assistindo o jogo. Muito obrigado. Omar Mahamudu. Boa tarde, Muna. Boa tarde, Muna. Como está? Salomão Luciano. Viva o canal de Nampula. Estou com orgulho. Eu, como Macua, assisti o futebol por via de um canal de Owani. Continua forte, Muna. Estou assistindo a partir de Nacala Velha. Salomão. Muito obrigado, Salomão. Omar Mahamudu de novo. Estou ligado a partir do mesmo campo. Está ligado a partir do mesmo campo. Afinal, o Salomão está aqui. Júnior Safadi. Força Ferroviário de Nampula. Ligado a partir de Cabo Delgado. Pemba. Um forte abraço à minha província. Muito obrigado, Antoninho Manuel. E disse, Antoninho, assistindo a partir de Mua Tua, Mugovolas. Muito obrigado pela transmissão. E forças para os Munas do Ferroviário de Nampula. Muito obrigado. Felipe Dias. Estou ligado a partir da cidade de Tete. Batista, Bernardo. Esse Muna não é pela primeira vez que acompanha a nossa transmissão aqui. Vamos para o primeiro. Exatamente. Estamos sim. Boa tarde. Estou ligado a partir da UP2. Gurú e Zambésia. Muitas forças jovens. Não esqueçam que a primeira capital de Moçambique estava no norte. Aí está. Felipe Dias. Estou a gostar muito de jogo. Ganha Ferroviário da Beira. Muito obrigado. Nando Armando. Força Ferroviário de Nampula. Depois, Domingos Alberto Pedro. Parabéns ao nosso canal. Muito obrigado. É nosso canal. Nampula em frente. É Abdala Diniz. Muito obrigado. Depois, Xadrek Pedro. Vamos. Aí está. John de Maria. É isso. A iniciativa é louvável. Xenê na Rivava. Nampula Oi. John de Inhambane. Feliz em ver Ferroviário de Nampula no coração. Muito obrigado. Depois, desiludido. Ligado a partir da Beira. A ideia é louvável. E continuação do ótimo trabalho ilustre. Aquele abraço aqui. Ávio Senna. Muito obrigado. Depois, Moussa Lidre. Disse parabéns pela iniciativa Muna. E parabéns meu Benfica de Portugal. Que procura o adversário em altura. Vem jogar aqui com Ferroviário de Nampula. São brincadeiras. Depois, grande abraço aí Muna. O rolo com o canal Nampula. É Belido Antônio Portugal. Muito obrigado. Abuto Esmaila. Este programa não pode parar. Por favor. Esta é uma boa iniciativa. Muito obrigado. Abuto Esmaila. Vai depender de vocês. Muniri. Muniri. Muniri Raimu. Salama Muna. Salama Muna. Como vai isso? Mudou de horário. E fiquei desconectado. Aí é. Aí está. Muito obrigado. Depois, Edson Oskar. Fogo, Moussambique. Edson. A espera ali da equipa dele ali. Portanto, de futsal. Anselmo Villancolo. Boa tarde. Miguel Mujura. Beira Força. Geraldo Silvestre. Força. Força. E daqui teremos uma TV Macua. Será? Angelino Cândido. Hora viva. Estou ligado na cidade de Pemba. Muito obrigado. Angelino. Lucas Cittoli. Estou a assistir a partir da África do Sul. De Wandsburg. Força. Ferroviário da Beira. Minha cidade. Sou Lucas Zairro. Muito obrigado. Lucas Zairro. Zairro. Assim que é. Pela mensagem. Depois. Boa tarde, irmão. Estou ligado. A partir de Monte Peixe. Em Cabo Delgado. É Celestino Sebrinha. Muito obrigado. Depois. Leonardo Pedro. Diz-se viva. Canal Nampula. Ligado a partir de Mossoril. Localidade de Namitatar. Forte abraço aí para os irmãos de Namitatar. Miguel Covani. Boa tarde. Estou ligado a partir de Villancolo. Inhamane. Bom. Conseguimos terminar com as mensagens. Elio Albano. Últimos comentários nesta fase. Da primeira parte. E depois conversarmos com um ou dois desportistas. Exatamente. Sim. Acompanhamos nesta primeira parte entre o Ferro Vieira e o Nampulé da Beira. E tivemos aqui um grande espetáculo por parte destas duas formações. E o Ferro Vieira da Beira mostrar que também é o seu recinto pessoal. A jogar da melhor forma. Por isso que vimos aqui o primeiro golo nesses primeiros minutos. Os 18 minutos. O Isaac aliá fazer o primeiro golo. É quando isso o Ferro Vieira da Beira tentou. Mas a não ser eficaz. E a não ser feliz nas suas finalizações. Vimos aqui por várias vezes. Por isso que o resultado é este. Se o Ferro Vieira e o Dinampula continuar com esse jeito. Dessa forma. Veremos mais resultados positivos para essa equipa. Constantino Henrique. Eu não tenho mais por comentar nesta primeira parte. Talvez voltarmos para descrevermos aquilo que vai acontecer na segunda parte. Todos os acontecimentos desta primeira parte vimos. E quem sabe. Sabe a quitar mérito. Aquilo que aconteceu nesses primeiros minutos. Ou primeira etapa inicial. Dessas duas formações. Agora sim. Colega. Constatino Henrique. Talvez. É o momento. Ouvirmos algumas pessoas. Não sei. É isso mesmo. Mas antes. O nosso muito obrigado aí ao senhor intimo Patricio. Que tem em algum momento apoiado este nosso canal. Exatamente aqui no canal Pula. Viva. Vamos falar com esse jovem aqui. Boa tarde. Diga-me o seu nome. Boa tarde. Respondo pelo nome de Teos. Patanás e o Paulo. Exatamente. O senhor falou que é um atleta. Praticante de atletismo. Como é que está a ver o jogo? Praticamente sim. Sou atleta de atletismo. O jogo está indo muito bem. Graças a Deus. A nossa equipe febrada de Lampula. Está a ganhar por um zero. E na segunda parte. O que esperas? E na segunda parte esperamos mais um golo. Para poder. Completar dois golos. Eu esperei desde há muito tempo. Ok. Muito obrigado. Portanto, vamos ainda procurar aqui conversar com alguns esportistas nessa tarde esportiva. Mundo, favor. O que precisa? Como eles me voltan àsイomas você? Isso. Porque não eu acho que estão lá. Porque se não vão na hora deались. Tá. Tá. Muito obrigada. Boa tarde, estamos em direto para o canal Nampula, nome completo? Eu sou o Pires. Ok, sou o Pires, está a apoiar o que é a equipe aqui? Ferroviários. Ferroviários, foi qual deles, hoje pelo menos? Porque estou a viver aqui agora, estou a apoiar o Ferroviário de Nampula. Como é que viu a primeira parte? A primeira parte foi muito bem competitiva, apenas queria reforçar, ou seja, queria lamentar um pouco o aspecto do Ferroviário de Nampula. Visto que está a fazer um bom jogo, porém, eu acho que precisa de melhorar mais as laterais no ataque. Porque o corredor central tem tido muitas bolas, mas quando tenta aumentar as laterais, não vejo a resposta efetiva. Senão apenas o Massawa que tenta dar o seu possível. E em algum momento há também um desentendimento entre Massawa e Isaac. Portanto, são esses aspectos que precisam ser tocados. Ok. O resto, esperamos um bom jogo. Muito obrigado. Portanto, continuamos aqui a conversar com os nossos desportistas. Muna, boa tarde. Sim, muito boa tarde. Diga-me o nome completo. Aqui Virgílio Afonso. Qual é a análise que faz da primeira parte? A análise da primeira parte, até este momento, a equipe do Ferroviário de Nampula está bem. Mas o que falta é ainda apostar e balancear-se no ataque. E quando apanha as bolas, não pode empregar com as bolas. Mas temos garantia que podemos ganhar mais que 1-0. Obrigado. Muito obrigado. Vamos ainda continuar a conversar aqui com os nossos desportistas. Viva! Estamos em direto. Diga-nos o nome completo. Boa tarde. Meu nome é José. Estou aqui no 25 a ser o jogo do Ferroviário e da Beira. A primeira parte, concretamente, foi boa. Não houve muitas falhas e gostaria que este jogo terminasse assim, sem falhas e ganhe o melhor. Muito obrigado. Muito obrigado pelo comentário. Temos aqui o nosso vizinho, que também é Viva Luz Triga. Estamos em direto no canal Nampula, YouTube. Nome completo. O verso do Lula, não é? Moiana. Sou Moiana. O que tem a dizer sobre a primeira parte? A primeira parte foi muito bom. O Ferroviário confortou-se bem, o Ferroviário de Nampula. Vamos lá ver, na segunda parte. Eu fiquei satisfeito por esse resultado. Empenhou-se. E estamos a ganhar 1-0 em casa. Muito obrigado. Muito obrigado. Portanto, vamos ainda conversar aqui. Viva, Muna. Estamos online, no YouTube, no canal Nampula. Análise da primeira parte. Boa tarde, Cedro Millar. A primeira parte decorreu bem. O árbitro ainda não fez desfalques de alguns jogos. Houve uma boa partida. E prometo que o Ferroviário de Nampula vai ganhar o jogo. Muito obrigado. É pouco, pouco. Muna, estamos online aqui. Diga no jogo, estou com ele. Não, o Ferroviário de Nampula vai ganhar. Nós temos o direito de abacar. Abacar é isso mesmo. Ok. Sim, sim. Foi bom, por acaso. Foi bom. O Ferroviário jogou bem. Assim que, temos a vitória. Muito obrigado. Desculpe interromper aí a sua comunicação. Portanto, que tal? Ilustre, estamos falando com uma mulher aí. Estamos em direto. Está com o nosso microfone. Falta-me chegar. Viva, o nome completo, irmão? Antônio Afonso. Vou estar para chamar um pouco o microfone. Antônio Afonso. Como foi a área que é a equipa aqui? O Ferroviário de sempre. A equipa de casa. A equipa de casa. Sim, sim. Como é que foi a primeira parte? A primeira parte foi boa. Engoraja-nos todos nós que somos assistentes. E, em particular, todos de Nampula. Ok. Sim, esta segunda parte, acredito que vai ser o maior bolo. Porque eles vão disputar com toda a carra. E daí que vai dar resultado positivo para a equipa de casa. Obrigado. Obrigado. Ana, um pouco só. Vamos completo. Vamos em direto no YouTube. Só tenho gelinha só. Ok. Como é que viu o jogo na primeira parte? Tudo bem. Está bem. Estou a jogar bem. Estou a apoiar a equipa? Perroviário. Qual deles? De Nampula. Muito obrigado. Estamos esperando Nampula no YouTube. Bom, portanto, os artistas não vamos no nosso lugar. Porque os artistas daqui a pouco vão voltar à quadra de jogo. Exatamente. Vamos ver, seguramente, como é que isso vai terminar. Sim, vamos nos posicionar. Exatamente. E, Alvano, se por aqui queremos nos posicionar melhor. Exatamente, quando se posiciona melhor. Vamos sentar aqui e ver o colega Concepciono Henrique. Sim, havia terminado com a imagem de Leonardo Pedro Fernando Aderque Canal. Viva canal de Nampula, ligado a partir de Mussurril, localidade de Namitil. O Namitatare, o Miguel Covane. Boa tarde, estou ligado a partir de Vila, Anculo e Nambane. Domingos, Bernardo e Pedro. Tem que também transmitirem os jogos de Mundial de Qatar no próximo mês. Oxalá. Exato. Dizem que temos que transmitirem o jogo Mundial. Celestino Cipriano. Uma vez que já rola assim a partida entre o Ferroviário de Nampula e da Beira. Numa altura em que o Beira, além de Nampula e da Fazera, ele corta através do nosso ato. Exatamente. O Albano posiciona isso aí para acompanharmos, transmitirem os jogos de Mundial. Não, aquilo tem direitos, outras coisas. Exatamente. Agora vai ser, portanto, a equipa do Ferroviário de Beira a jogar. E parece que não houve mexidas, ele, Albano. Não houve mexidas, sim, por parte das duas formações. Já temos ali equipa de visitantes a controlar no esferro, vai nos pés do número 13, mas vai estar lá na defensiva. Uma falta. Uma falta a abençoar a formação da Beira. Temos ali homens da Beira que vai cobrar através do número 18. Sem demora, sim, o árbitro diz que deve-se cobrar ao seu sinal. Deve-se, sim, efetuar a cobrança de ponta-feira livre através do seu sinal. Atenção, numa altura aí que temos cerca de 80 pessoas. Atenção, já cobrou-se para a linha, está ali, vai passar para o próprio 1.25. Faz o cruzamento, o cruzamento para a resposta e vai terminar onde? Para a linha, no fundo. Vai sair, portanto, o ponta-feira de baliza para a equipa do Ferroviário de Nampula. Será por intermédio, portanto, do Guartarrete, esta turma, a locomotiva. Ele chama-se Fazito, temos 94 likes. O nosso muito obrigado, faltando apenas, portanto, 6 likes para 100 likes. Vai ser bom, vai ser bom. Depois do jogo entre o Ferroviário de Nampula e a Costa do Sol, este aqui vai se seguir. Sim, ele vai lá, não está a jogar. A equipa do Ferroviário de Nampula, não. Está a turma da Beira, não. Nualmente é Ferroviário de Nampula com o Shelton. Shelton a jogar na direção do Betão. O Betão já perdeu para a turma do Ferroviário da Beira. Ferroviário da Beira, vai Ferro. O Ferro, através do número 6, já foi despachado para o Nuspe do Elson. O Elson libertou a bola, mas recebe a turma da Beira. Beira, que vai combinar ali, através do número 13, que vai fazendo o cruzamento mais atrasado para o número 18. É o capitão dessa aprovação, que combina com o número 25. Chama-se Pepo. Pepo vai fazendo o cruzamento para lá, para onde está o Linn. Atenção, mas corta ali para a linha do fundo, será ponta-pé de canto. Vai ser ponta-pé de canto para a equipa do Chiverro e Ferroviário da Beira, que continua a perder por uma bola a zero. O golo, o madrugador, diga-se, marcado aos 18 minutos, por intermédio do Isaac de Carvalho, num passo ali do Massawa, está saindo das costas. Vai ser ponta-pé de canto para a turma do Chiverro. É o número 25, que foi chamado ali para cobrar o ponta-pé, além de canto. Já cobrou-se mais curto para o Linn, Linn, levanta o esferco, mas está lá o número 17. Além, o número 14, mas na disputa, ganha a aprovação do Ferroviário da Beira. Ferroviário da Beira foi por intermédio do Belito. Belito movimentou a bola para a turma adversária. Está ali o tomei, o tomei de espaço para a grande área, mas capçamento de corte. Está ali com o Shelton, o Shelton, ao fazer autopasse. Shelton vai passar no bar, vai para o lado esquerdo. Está aí o Shelton com a bola, parou, fez passe, de rotura. Atenção, pode ser perigoso. Está aí, pode ser perigoso. O que inventou o futebol? Belito, a marcar, portanto, o segundo golo para o Ferroviário de Nampula. Mesmo nos primeiros minutos desse desafio, Belito, sim senhora, a pisar para lá no fundo das boias. Mas está feito o segundo golo, dois para o Ferroviário de Nampula. Zero para o Ferroviário de Nampula. Espero ter enquadrado ali o golo. Acho que o golo já passou aqui. Bom, nós estávamos bem posicionados, mas penso que o golo ficou. Quem viu o golo aí, confirma-nos, por favor. É que estávamos com a câmera desequilibrada, mas penso que já ficou. É, Nervano. Foi um remado a queimar roupa ali do Belito, depois de ter recebido no esférico. Eu pensava que iria combinar com o Betão, mas está lá. O Belito recebe no esférico, num passe bonito feito ali com seu companheiro. Ele não pensou por duas vezes. Chutou na menina e na tentativa de fazer defesa não era possível. Entrou lá e sendo assim, já está. Dois para o Ferroviário de Nampula. Um, aliás, zero para o Ferroviário de Nampula. Quem está a ganhar esse jogo? Esta mensagem passa muito tempo do Celestino Cipriá. Agora o Ferroviário de Nampula, dois a zero. Acaba de marcar. Portanto, o Belito, exatamente o Belito a marcar. Falta tanto um like para ser like nesta transmissão. O nosso, muito obrigado. Boa tarde, estou a curtir. Muita guanha, forças, Renes. Quilton Francisco, muito obrigado, Quilton. Está a jogar a turma do Ferroviário de Nampula. A ter alguma dificuldade por causa da posição aqui nesta tarde desportiva. Mas vai a turma da Beira. A turma da Beira, através do próprio Pepe. O Pepe se jogava mais atrasado. Combinou a defesa para o Lin. Lin passa ali para o seu companheiro. O próprio Pepe. O Pepe prefere despachar para onde está o Tomé. Tomé vai fazendo o cruzamento, o cruzamento ali. Para a grande área que está lá. Faz o aumento de velocidade, mas está lá o Beira. A intervir o betão da formação de Nampula. O que é que é o lançamento, a iniciar a formação do Ferroviário da Beira. O Beira que já cobrou o lançamento. O São Luiz de Moira. Atenção, vai sair o cruzamento para a grande área que está lá. Capçamento. Mas sim, o capçamento de corte. Está aí com o Sheldon, o Sheldon está com a bola. Através do lado esquerdo. Está aí, Sheldon. Por favor, está impressionado. Já parou. Pensou. Fez passe. Fairo. Portanto, o Belito. O Belito está com a bola. Já devolve a bola. Não. Está com ele. Chutou. Sim. Mas agora... Sim, sim. Na direção do Sheldon. Portanto, o Edson. Edson para o Lolo. Lolo para o Edson. Edson está com a bola. Por que está impressionado? Acho que está na direção do Lolo. Lolo disse muito ligado. Joga atrasado para a Inhabaga. E a Bahia tira de primeira. Já uma entrevista a descomenda que vai estar em beira. Vai em beira através do número de seis que combinou perfeitamente para o quatorze. Quatorze vai para o treze. Era o Tomei que passou ali perfeitamente para o seu companheiro. Mas está ali corte. É Lolo para o Sheldon. Sheldon está com o adversário. Passou, mas foi importunado o Sheldon. Só vamos ficar na ampula. Nosso muito obrigado. Temos cem. Temos cem likes. Doce muito obrigado. Agora senti o like. Doce muito obrigado para você, Muna. Que dê o like nessa transmissão. O que acreditou. Porque esses likes encorajam-nos bastante. Sim, senhor. Moraliza-nos. E motiva-nos também. Está a jogar a equipa do Farro Roberto. Não pula com o Edson. O Edson que chamou a entrevista da equipa. Está lá com o Massa. Massa para o Betal. Yárcee para o Betal. Procura que está posicionado. Está no grande círculo. Agora para o Sheldon. Sheldon está com a bola. Lola lá, Sheldon. Sheldon está aí. O adversário. Não consigo passar. Agora chutou. Quem recebe é a turma de Valadavera. Mas ganha ele, Massa. Massa está com a bola. Está aí a tocar. Perder para o Isaac. Segue para o Massa. Passou agora o Arturo. Isso como uma irregularidade. Houve uma irregularidade. Será completado ali. Ponta pé livre. Será a aprovação do Ferroviário da Beira. Já temos o Tomé. O Tomé prefere descer ali. Parece o companheiro que chega. Que joga na defensiva. Chama-se comissário. Comissário já cobrou-se para o capitão. Comissário está ali. Devolve o plano novamente para o comissário. O comissário passa ali para o seu companheiro. Atenção. Vai passar a divisora. Está ali. Ganha o próprio Peco. Peco, atenção aí nessa opção. Prefere um jogador mais recuado para o Celso. O Celso pisa no Esferco. Combina ali perfeitamente com o Poço. Posso estar com o Esferco. Passa para o Martares e o Tomé. Tem que ganhar o Salo. Aqui esses tipos de números são fantásticos. Tínhamos aqui 101 pessoas a acompanhar. E 101 likes. Tivemos empate. Que bom. Obrigado a todos. Mas também temos boas notícias para os nossos munas. Tínhamos ali, portanto, 5.490. Agora estamos com 5.508. Já conseguimos. 5.500 inscritos. Bom. Só temos de agradecer para você que acreditou. Que não desprezou o canal. Porque às vezes tem sido desprezo, né? Que as pessoas às vezes não se inscreveram. Ah, esse canal. Não faça isso. Somos mais de 5.000. Dá para acreditar por isso. Você que não desprezou o canal. Você que já se subscreveu. Vai o nosso muito obrigado. É isso. Aqui está o número. 5.508 inscritos. Aqui está. No canal Nampula. Muito obrigado. Tentamos ser transparentes. No que concerne ao número de inscritos. Por isso mesmo. Vai o nosso muito obrigado para você. Vai a equipa do Fábio Landa Beira. Joga não. E Nampula. Com o Atleto. Joga atrasado. Com o Quartarretes. Fazito. Fazito está com a bola. Jogou ali curtinho para o companheiro Yabanga. Yabanga procura que está posicionado. Já encontrou o Massawa. Massawa jogou na direção, portanto, do Lolo. Lolo para Massawa. Massawa para Betão. Betão para quem? Para o lançamento lateral da Turma da Beira. Não. Vai ser mesmo para a equipa do Ferroviário de Nampula. Segundo a indicação do atro deste desafio. Exatamente. Será cobrado o lançamento. Está abrindo a aprovação do Ferroviário de Nampula. Sai na defensiva. Está ali. Fobre o lançamento. Da Beira Viva. É Osborne Arlindo. Muito obrigado. Está de parabéns à iniciativa do canal. Também vai o nosso muito obrigado. Uma boa tarde para esta transmissão de boa qualidade. Amado Pengo. Muito obrigado, Amado, por esta mensagem. Depois, aí vai. A turma do Ferroviário de Nampula. Atenção. Passa muito longe. Estou a gostar muito do canal. Ligado a partir de Chocas Mar. Peço atualização do jogo. Pedro Júnior. É dois para o Ferroviário de Nampula. Portanto, é zero para a equipa do Ferroviário de Nampula. Nesta 17ª jornada. Osborne Arlindo. Viva Ferroviário da Beira. Mas também Osborne Arlindo. Nós, adeptos do Ferroviário da Beira. Também estamos aqui no campo. Queremos entrevista. Olha, 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 olha. Então, estamos aqui. Estamos aqui, Muna. Na segunda parte. Assim que terminar o jogo, por favor, não saiam. Vem ali dentro do campo ou mesmo fora para falarmos. É isso. Muito obrigado aí, irmão. É que mandou esta mensagem. Bom, bom. Bom, somos muitos aqui. Por isso era difícil. Mas valeu. Onde é que você está? Levanta o braço aí. É isso. Vai ser a equipa do Ferroviário de Nampula. Está a jogar. Sim. Seria bom. Iremos ter equilíbrio. Porque as pessoas que conversaram conosco, todos, doutor, disseram que são de Nampula. Sim, senhora. Afinal, temos aqui irmãos da Beira. Por favor, por favor. Aproxime-nos. Isso vai ser bom. Vai ser bom, Muna. Esperamos que nos aproxime. Aí está. Joga agora no Jardim de Nampula. Atenção com o Mário Selamuda. Mário Selamuda perdeu. Vai a turma da Beira. É da Beira, sim, que vai ser a jogada, talvez, do qual que a gente prefere ali passar para o Pempo. Pempo corre com o Ferroviário de Nampula. Atenção, Pempo. O Ferroviário de Nampula vai tentar entrar na ganda ali. Entra-se na grande área, vai fazer o cruzamento. Não, prefere simular. Já passou, pintou. Vai fazendo o cruzamento. Atenção, pessoal. Não, corte do Edson. Mas aquilo era para o gole de hombro do Ferroviário de Nampula. Mas o homem ali não conseguiu tabelar para lá no fundo. Ele está a jogar aqui para a da Beira. O Ferroviário de Nampula que estava ali, mas uma falta de iniciar na formação. Sim, da Beira. Exatamente, o Edson. É quem fez o que foi. Exatamente, ao adversário. Vai, portanto, a turma de... Temos aqui, sim, algumas informações. Ferroviário de Lixinga 1, Costa de Sol 0. Bom, esta é a relação da primeira parte. Exatamente, Ferroviário de Lixinga. Olha lá, Magento Mocuba ganhar a equipa de Sol com a braça de instituição. Bom, esta mensagem, quer dizer, a atualização, a gestão de Blancool 1, Black Bull 0, Ferroviário de Nampula 2, Ferroviário de Nampula 2, Ferroviário de Nampula 2. O campeonato nacional, o Moçambola. Muito obrigado. Vai haver a substituição na equipa do Ferroviário de Nampula 2. Ferroviário de Nampula 2. Ferroviário de Nampula 2. Ferroviário de Nampula 2. Atenção, a produção do Ferroviário da Beira a fazer aqui chuva de substituição. Tivemos mais 4 inscritos. Estamos com 5.512 inscritos aqui no canal Nampula só para atualizar nossos Muna. Por isso, você Muna que acaba de se subscrever vai o nosso muito obrigado nesta tarde desportiva. Vai ser livre para a equipa da Beira. É o número 14, que chuta de Sol Carvalho no Campeçamento. Passa ali por cima. Passou muito em cima, sim senhora, da baliza do Guantarrete, Fazito, nesta tarde desportiva daqui da turma do Ferroviário de Nampula. Será mesmo o Fazito encarregado pela cobrança, portanto, deste ponto de baliza, Fazito a recuar. A recuar Fazito está aí a dar indicações aos seus companheiros. Agora, já bateu o Fazito, chama a intervenção dos seus colegas. Quem chega primeiro é a turma da Beira. Está aí, Beira. Não, continua o Ferroviário de Nampula. Agora vai com o Isaac de Carvalho. O Isaac de Carvalho está com a bola. Vai fazer com o Isaac. Faz passe para o Xelito. Mas que jogaço do Xelito. Agora vai com o Lolo. O Lolo chama a intervenção do Isaac de Carvalho. Você pergoso, Isaac. Consegue ou não consegue? A bola já saiu, sim senhora. A bola já saiu. Já saiu. Será cobrado ali. Ponta pé de baliza. A beneficiar a aprovação do Ferroviário da Beira. Já cobrou sem demora. Para o Lando está o Edson. Edson está com o Esferco. Vai sair a jogar. Atenção corre. Combina ali com o seu companheiro. O número 17 que entrou recentemente. Passa para o Pepo. Pepo, atenção. Combina com o número 21 também que entrou há pouco tempo. Aprocimento de corte. O que é que é? Sim, ainda a aprovação do Ferroviário de Nampula. Ferroviário de Nampula com o Betão. O Betão está aí a jogar a bola. Combinar com o Nhabanga. Nhabanga procurar quem está. Ah, bem posicionado agora. Jogar ali para o Massawa. Massawa está aí. Procura os seus companheiros. Mas a Nampula está lá. Portanto, a turma do Ferroviário de Nampula. Com o Belito. O Belito está com a bola. Agora vai fazer o que o Belito pode chutar. Ainda não. Agora vai ganhar o que? A bola não saiu. Ainda está com a equipa. Portanto, o Ferroviário de Nampula. Agora vai quem? Bom, agora já saiu. Vai ser a equipa do Ferroviário da Beira com o lançamento lateral. Exatamente. Já se efetuou. Era pontapé livre. Mas está na formação da Beira que passa ali para o seu companheiro. Mas no momento de passar o Ferroviário de Nampula. O Ferroviário de Nampula termina lateralmente e será o lançamento. É isso. 109 likes nesta transmissão. O nosso muito obrigado. Estamos super agradecidos. Sim, senhora. Por saber que está a acompanhar. Mas também daqui a pouco vamos atualizar aquilo que acontece um pouco pelo mundo. Exatamente em matéria do desporto. Mas antes vamos visitar a nossa caixa ligada do distrito de Mocubela. Na localidade de Missal, Força na Bula. Mas também, Ousmane, esta mensagem de Ousmane, já conferimos. Ousmane, Bera, ali, aplaudir. Depois, Ousmane, novamente, está de parabéns no canal. Muito obrigado, Ousmane Arlindo, por a mensagem. Eu sei que, como você disse, está aqui mesmo no estado do 25 de junho. Está lá a jogar por tanta turma do Ferroviário da Bula com o Xalto. Ovala Xelito não conseguiu. Não conseguiu. Segurando o esfero que caiu lateralmente e será o lançamento. Já temos aqui o número 2, chama-se Celso, que cobra o lançamento. Sim, mas atrasado, Pairo, posso? Posso estar com o esfero que já dispachou para lá onde está aqui. O recentrado dessa segunda parte da formação de Babeira. O esfero que foi a mão do quadrareio. Está na guarda-redes, por tanto fazito. A recolher está aí com a bola. A libertar ali, Curtinho, Pairo. Onde está Nha Banga? Nha Banga para o companheiro. Não, está ainda com Nha Banga. Nha Banga já chutou com muita força. Quem chega, chega o Belito. O Belito já recebeu, já devolveu Pairo. Amaro Sinamunda, Amaro Sinamunda, trabalha. Fez passe, Pairo, portanto, Lolo. Mas chega primeiro a turma do Ferrovel da Mera. Está Ibera! Mas toca ali o portanto Xelito. Mas que trabalho, que trabalho te roubou do próprio Xelito. Xelito, agora vai a turma da Mera. O Meruco. O cabeceamento do patorete Xelito, aumenta a inspiração do Fazito, depois de ir representar a seleção e exibir. Que inspiração! Que inspiração do Boa Fazito! Agora vai ser o ponto de canto para... Bom, vai ser o ponto de canto da Liza, segundo a indicação do Arturo. Ele é o Mano. Boa tarde a todos aí. Oani, vamos pular. Vamos dar mais força ao Ferroviário para termos mais bolos a Mapo Asulu. Não faça isso. Estou ligado a partir de Nakala, Porto. Agradecer o favor, melhorar a imagem. Muna, 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 muna. É o nosso nível, vai até aí. Mas vai o nosso... Muito obrigado. Era o nosso desejo. Mas há momentos que a imagem não sai bem, talvez por causa do sinal. É verdade. Mas aqui não temos notificação do sinal. Parece que o sinal está bom, mas qualquer inconveniência é só nos antecipar. É que esse é o nosso limite. Melhoramos a qualidade da imagem até aí, muna. Mas vamos esperar com o tempo o que seguramente as coisas... Como é que as coisas vão terminar. Desejamos sim melhorar a qualidade, mas as condições a não permitir. Mas lá mais adiante vamos ver o que podemos fazer seguramente. É nessa onda que pedimos também ajuda e quem puder, quem sabe lá pode trazer as máquinas. Possivelmente que possa ajudar. Estamos a pedir iPhone aqui no canal, não pula. É isso. Criança que não chorra, não mama. Talvez o iPhone poderia melhorar um pouco a qualidade da imagem. De preferência não. Esse que está aí com rumores que não existem. O iPhone que está a ser feito... É numa puta. Isso é um pedaço, mas que seja um iPhone de verdade. Atenção. É isso. É só um pedido especial. Talvez isso. Talvez fale-se que o iPhone tem qualidade. Se calhar as coisas seriam outras. Bom, pode oferecer aqui. Bom, que não seja iPhone. Um telefone que acha que poderia melhorar a qualidade. Nós, muna, estamos no limite. Estamos no limite. As nossas forças vão até aí. Gostaríamos de fazer mais. Mas não conseguimos. Mas valeu aí. Portanto, a mensagem. Constantino Rico. Muna. Na manelisa. A suele. A suele era. Na manelisa. Bozão. São alguns comentários. Vi o golo. Oh, que bom. Muito obrigado, Domingos Alberto. Ele viu o golo. Estávamos na dúvida. Será que o golo encontrarámos aqui? Aí está. Muito obrigado, Buna. Ele é o Albano. Vai, Beira. Vai, Beira. Através do número 17. Mas está ali. Que vai segurando o esferro com falta. Atenção. E será cobrado com o número 6. Ele sim chama-se comissário. Da formação do ferroviário da Beira. Atenção, Beira. Que está com o esferro. É o próprio comissário. Nessa segunda parte. A vermos o comissário. A ser muito calmo. Já no bom meio esferro. Para garantir o acampamento. De corte. Não, que está lá. Ainda assim, é o corte. Ganha a formação do ferroviário da Inampula. É, Mário Senamundo. Aqui de fronte. A sua antiga equipa. Ele combina ali com o Betão. O Betão está com a bola. Trabalhar o Betão. Liberta para onde está o próprio Lololó. Mas sofre falta a sua identificação do Arthur. Entra vivo, sai morto. Aqui é na minha casa, ué. É, Omar Antônio. Muito obrigado, Omar. Acá é Adelino Eduardo. Depois já estão os 100 likes, Buna. Boa tarde. É isso, Carlton Bernardo. Agora temos os 113. Por isso, o nosso muito obrigado a todos os munas que deram likes, que se subscreveram aqui no canal. Horácio Tomás. Vamos que vamos da xerena. Muito obrigado, Muno. Obrigado. Horácio Tomás é um grande esportista, senhora. A partir daquelas bandas de Ribau, distrito de Ribau, aqui na província de Nampula. Forte abraço a todos que estão a acompanhar essa transmissão. Aqueles que não mandaram mensagem. Aqueles que ainda não se subscreveram. O nosso muito obrigado. O importante é que esteja aqui a acompanhar, portanto, essa transmissão. A substituição vai entrar Zainal. Há muito tempo que Zainal não entra. Vai sair lançado Zainal. Mas também xisa para Belito. Belito vai sair. Belito vai sair. Exatamente. Abraçar ali seus companheiros. Belito vai sair. Depois de alguns trabalhos que fez. Enquanto isso, Belito vai ser aplaudido aqui pelos seus fãs. Exatamente. Belito vai ser, portanto, aplaudido pelos seus fãs. Belito saiu, entrou Zainal. Mas também entrou xisa. Ele, o Albano, não sei se prestou atenção para aquele lugar entrou xisa do ferroviário de Nampula. Então, xisa, vai lá, número 5. Exatamente. Entrou xisa, entrou também o Zainal. Para aquele lugar de quem entrou o xisa? Bom. Não prestei atenção. É mesmo eu. Vamos controlar. Vai Beira. Vai Beira, sim, que estava a tentar entrar na grandeira. Mas está ali o esferro com a contra com o ferroviário que chuta para a lateral. Será lançamento para a formação visitante. Já foi cobrado o lançamento para o número 25. O pessoal faz o cruzamento para lá na zona sem ninguém. Termina a linha do fundo. E será pontapé de baliza que vai beneficiar ali a equipa da casa. O fazido com o esférico não está calmo, mas também não mostra que está cansado. Exatamente. Falando ainda sobre a qualidade de imagem, que assistiu o canal há dois meses, era irritante. Já em algum momento. Hoje a imagem melhorou. Melhorou significativamente, mas queremos mais. Vai ser repressão lateral. Parece que o Albano queria comentar alguma coisa. A luta é sempre de melhorarmos. E creio que até nos próximos tempos as coisas podem melhorar. Se Deus quiser, mas também para melhorar. Precisa do apoio do cara, o nosso seguidor desse canal. E avançamos aqui a priori. Quem sabe oferecermos um telefone ou uma máquina que possa a gente usar. Que traga maior qualidade na transmissão desse jogo. Mas está lá, espero que o acerto foi de corte com o ferroviário de Nampula e para a lateral. Bom, tu fala aí ao Muna, ao telespectador que um dia prometeu, né? Estivemos indo na cala. Disse, manda-nos o seu número do MPS, por favor. Para apanhar água mineral. Bom, até ontem. Mas são coisas. Muna, foi uma promessa. Mas vai, Bera. Bom, passou perigo. Bom, estávamos a comentar, mas vai a turma do ferroviário, portanto, da Bera. Está em Bera. Era Bera, através do número 14, que passou ali para o capitão Edson. E sim, agora vai jogar mais atrasado para o comissário. Comissário para o Edson. Atenção, está lá, espero que vai escutar para onde está o número 35. Mas foi intervalado. E que não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Temos 114 likes nesta transmissão. Nosso, muito obrigado. Sai cartolina amarela. Parece ser para o Xiza. O 5 de mais costas da equipe do ferroviário de Nampula. Viva mais força ferroviário de Nampula. Estou a acompanhar ao vivo. É a Angelina Cândido. Depois a Adelina Duarte está aí na cala. Vamos que vamos achinando. Era o rastro do Domingo. Rafael. Oi, boa tarde. Canal Nampula. Estamos juntos. Muito obrigado. Conte José. Grande canal. Orgulho. Moçambicano. Muito obrigado, Conte. Obrigado. Sim, senhora. Mas Bera também vai mexer no seu chatrês. No momento que José de Fumo. Estou muito satisfeito com o vosso canal TV. Estou em Maputo, Matola. Muito obrigado, José de Fumo. Foto abraço para si, junto à família e os demais irmãos que estão aí. Portanto, na Matola assistindo a partida de Pemba. Obrigado, Farramu Cássimo. Muito obrigado, Farramu. Comunica aos outros aí de que existe esse canal. O Farram Vieira também era usar os alternativos. Olha aqui. Abso entrou nessa segunda parte a ser retirado. E no seu lugar entrar ali o número 20. O número 20, não consegui aqui descrever o nome dele, mas está lá. O número 20 da aprovação da Beira. Entrou no lugar da Apsa. Entrou nessa segunda parte. Não conseguimos ver em que momento. É o Xalto, é o Xalto. É o Xalto. Exatamente. Ali fez o cobrão de cobrança, mas está no capçamento e passa para cima, será pontapéu de baliza. Bom, o Nherenta não viu a excepção do jovem, por isso acabou lhe retirando de maneira rápida assim. Não deu conta do recado. Acontece. Acontece. Perfeitamente. Vai a equipa do Ferroviário de Nampula. Está ali com o Xalto. Xalto nos combina com o Quarta Reds. portanto o Fazito, Fazito joga a bola, aperta para a turma do Ferroviário da Beira, novamente eu enampula, portanto o Lolo, Lolo e a moita bola para onde está o Mário Sina Munda, só que o Mário Sina Munda faz uma falta ofensiva, por isso mesmo vai ser livre para a turma do Ferroviário, portanto a Di da Beira, está a jogar a equipa da Beira. A equipa da Beira, através do comissário, passou ali para o Edson, atenção, vai deixar assim para seu companheiro Pepo, Pepo está ali com o esfero, vai tentar simular, pintar atenção, a procura de espaço, dá o Pepo, o Pepo com o esfero, a procura de espaço, prefira ali, soltar um espaço, companheiro número 2, chama-se Celso, é o Celso da formação da Beira, está ali, ainda calcular o terreno, vai sim fazer o cruzamento com o pé esquerdo, está segura o esfero, faz o corte, em existência, por parte da formação do Ferroviário da Beira, é o comissário, o comissário deixou para o Edson, está lá do direito, faz o cruzamento para engrandear a que está lá, na zona sem ninguém, mas na disputa faz o corte e quem ganha, está no ar, empurra-se o árbitro, diz que não aconteceu não, vai fazendo o capçamento mais atrasado, o Celso segura o número 14 desta formação, ele se chama-se o próprio Poço, que passou ali para onde está o próprio, agora sim, aqui está o próprio Pepo, Pepo na disputa ali com o capitão, ganha a formação do Ferroviário da Nampula, recuperado com o Ferroviário da Beira, Beira está com o esfero, com atenção através do número 28, sim, vai procurando espaço, combina perfeitamente para o Celso, não chegou, sim, segura o número 10, 10, prefiro devolver para o seu companheiro, vai entrar em grande área, mas está lá defensiva da formação do Ferroviário da Nampula. Ferroviário da Nampula, obrigado senhor Jimo Patricio pelo apoio que tem prestado ao canal Nampula, por isso você que quer adquirir o melhor material desportivo, é só contactar, vamos lá, exatamente ao senhor Jimo Patricio, exatamente através dos contactos que vamos a deixar no ar dentro de alguns instantes, sim senhor, no momento que sai a jogar a equipa do Ferroviário da Beira, vai Beira, companheiro Helio. Vai sim o Beira, através do número 25, chama-se Pepo, Pepo já passou para o Edson, o Edson passa novamente para o Pepo, atenção, o Edson vai chutar ali, vai ao corpo do adversário, ainda recuperado, está ali a formação da Beira, prefere ali passar o Pepo, Pepo está com o Ferroviário, com atenção, a levantar a cabeça, passar perfeitamente para o seu companheiro, atenção, vai entrar na Beira, combina perfeitamente, atenção, a formação da Beira, mas está em uma posição irregular, o número 2. É isso mesmo, segunda indicação do árbitro, houve portanto fora do jogo, é isso, como disse, você que quer um material, bom material desportivo, pode portanto adquirir, através da loja Gui Sport, que está aqui na cidade de Nampula, assim como na cidade da Beira, para tal, pode entrar em contato com o senhor Jimo Patricio, ele que foi o árbitro de futebol internacional moçambicano, na arbitragem, exatamente através do 87, 74, 33, 500, repito, 87, portanto 74, 33, 500, falando portanto com o Jimo Patricio, que tem suportado muitas das vezes este canal Nampula, por isso não deixamos aqui de lhe agradecer, porque costuma-se dizer, quem lhe faz bem, você não pode lhe esquecer, por isso, ilustre Jimo Patricio, vai aí o nosso muito obrigado pelo apoio que tem prestado aqui no canal. O Jimo não lhe custa garantir megas para a gente transmitir os jogos. O Jimo Patricio sempre tem nos ajudado nas nossas deslocações daqui da cidade de Nampula para naquela porta, por exemplo. Muitas vezes que transmitimos jogos naquela porta, graças a esse senhor. Então quem conhece aí o senhor Jimo Patricio, faça chegar esta nossa mensagem aqui de agradecimento a esse senhor Jimo Patricio, por isso ele vende óleo, exatamente o motor aqui na cidade de Nampula, está na zona, portanto, do bairro expansão, morrala expansão, mas também material esportivo, todo tipo de material esportivo, Nampula, Beira, 87, já conferi, portanto, o contato aqui do senhor Jimo, 87, 74, 33, 500. Muito obrigado. Vai, Beira! Vai, Beira, se instale com os ferrocação número 25, vai tentar pintar, mas está lá a defensiva da formação do ferroviário de Nampula. Mas que jogaço ali do próprio Isaac de Carvalho, vai, vai a turma da Beira, vai a turma da Beira, bom mundo. Vai jogando com o guarda-redes, está a formação da Beira, chama-se milagre, atenção, vai pisando os ferro, prefere ali devolver para o seu companheiro, está ali a formação da Beira, está lá lateralizado, combina com o número 20, foi empurrado, mas prefere ali jogar com a defensiva, número 14, chama-se o, vai ver, esse é o número 6, é o próprio comissário, comissário a fazer gesto com braços à procura de espaço, a dizer onde é que vocês estão, prefere ali passar para o próprio Edson, o Edson chutou para lá onde está o número 35, chama-se Mumu, que menos, em poucos tempos mencionamos o número 35, Mumu, que nesses minutos, havermos com mais precisão, ou mesmo, havermos com muita força, atenção, o Edson, no momento, fazer corte, estava ali, o homem, número 20, corre, vencerá pontapé de baliza, abençoar a formação do ferroviário de Nampula. Somos do canal Nampula, a partir daqui do estádio 25 de junho, na cidade de Nampula, vamos em ferroviário de Nampula, é Nando Armando, ligado diretamente do Niassa, a força ferroviária de Nampula, é, portanto, Ananias Pedro, Amade Pengo, é nosso canal e vamos aproveitar a força ferroviária de Nampula, muito obrigado, vai, vai, a turma do ferroviário de Nampula, a termos de Fondati, neste possível momento, mas está lá, mas, a não conseguir passar, não conseguiu passar, vai, Bera, vai, Bera, através do número 25, chama-se Pepo, Pepo está com o Esferco, vai tentar passar o 1, atenção, ainda está com o Pepo, a procura de espaço já combinou com o número 20, que entrou em ressentimento, é o momento que vai chutar, bombeou o Esferco, passa ali de lado. Passou, e não criou perigos, a baliza, portanto, do Quarta-Ret, Esfazito, parabéns ao canal Força, ao Ferroviária de Nampula, Minha Terra Natal, acompanhando a partir de Pena, muito obrigado, Farramu, Cássimo, Ana, Inácio, Força Ferroviária, qual deles? Também, Marcelino, boa tarde, aqui, Mr. Esfazito, estou, sim, Mr. Esfazito, estou, portanto, acompanhando a partir de casa, boa iniciativa, muito obrigado, Mr. Também, Mr. Também, grande, Mr., muito obrigado, Mr., Domingos e Rafael, obrigado, o canal Nampula, estamos assistindo direto o jogo de Ribau, obrigado só, Domingos, muito obrigado, Domingos, pela mensagem, vai entrar Salas, Salas Malico vai ser lançado para reforçar o ataque. A Chilena Arrivava, aqui na UE, no Chivev, é no Carrupea, vamos, meu, Macuas, é Ernesto Eduardo, bom, estamos a conferir a mensagem na íntegra. Anifo Marcelino, Força, meus irmãos, o canal ligado a partir de Morrumbala, Zambésia, muito obrigado, Muna, depois obrigado pelo programa, assistindo a partir de Angoche, é Abudo, é sua ilha, bom, agora ali, o Maçal, o Maçal, a ser substituído, tinha que aparecer o jogador Ferroviário da Beira para lhe auxiliar, para sair rápido, é isso mesmo. Ele estava caminhando ali, era previsto ele sair a correr, mas está lá, está na ponta pé de baliza. 115 likes, o nosso muito obrigado, vai aqui para, portanto, o Ferroviário da Beira jogar, mais perto, para o Ferroviário da Beira, primeiro toque de, portanto, Salas, agora vai Betão, Betão está com a bola, por que que está funcionando? Já fez espaço para o Zainal, Zainal Artebeu, devolho para Isaac de Carvalho, agora Isaac, tocou curtinho para Lolo, Lolo para Isaac, Isaac para quem? Joga atrás Isaac para, portanto, o Edson, Edson para quem? Joga na traição do Lolo, Lolo está com a bola, que prefere combinar, através do lado direito, onde está, portanto, ali, o Nyabanga, Nyabanga chuta para onde está XA, já está com a bola, para quem? Salas Malico, Salas Malico, Salas Malico, tocou para Isaac, Isaac está aí, tira, tira, あma, uiiii, ha ha, aquilo era para o terceiro, mas não passou, mas foi uma boa jogada entre Salas Malico e Isaac de Carvalho, Buna! Olha que boa jogada do Ferroviário nesses minutos, atenção está o Ferroviário da Beira que está ali, passa para seu companheiro, não aconteceu nada, agora sim, agora sim, está ali, pontapé livre aqui, vai beneficiar a formação da Beira. Número 14, ele se chama assim, Posso. O Posso ali, vai cobrar mais curto para o Celso. Já cobrou sem demora, Celso está ali com o esperto, vai sair a jogar, atenção, procura de espaço, pois ali, corte, que vai cair lateralmente direito para o lançamento. O Celso que vai cobrar lançamento, atenção, está aqui o Celso, 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 cobrou sim, sem demora, recebeu perfeitamente o seu companheiro. Ele se é o número 35, assim, Mumu, passa ali para o sobrou, faz ali, corte incompleto do Guarda Redes, atenção, o Ferroviário de Nampola, está com o Zainal, Zainal caiu, Zainal se toca isso, nenhuma falta, vai aqui para a Beira. A Beira se aproveita do Porto Pepe, que dispassou para lá na grande área, mas está lá, a perdação do Ferroviário de Nampola. Arsenal 1, nothing, 0, portanto, 36 minutos para mais uma jornada da Liga, portanto, da Premier League, a Liga inglesa em futebol, num dia em que Manchester United joga com West Ham, quando forem 18 horas mais 15 minutos de Moçambique. Hoje, Empoli 0, Atalanta 2, para o campeonato da Itália, jogo terminado, e depois, Spesia 0, e Fiorentina, portanto, 1,34 minutos da primeira parte. Joga a equipa, bom, mas que jogaço ali, uma jogada faltosa para a equipa, portanto, do Ferroviário, tal como disse, da Beira, 6 minutos, União do Berlim, 0, Montecladbach, 0, acaba de iniciar para o campeonato, portanto, Alemão, Osasuna, 2, Valladolid, 0, 78 minutos do jogo, Alxer, 1, a Siaxxu, 0, para a Liga, portanto, a francesa, Nundian, que Rennes, está a vencer neste momento a equipa de Montpellier, por 2 bolas a 0, 36 minutos de jogo. Agora, deve-se repetir ali a cobrança deste lançamento lateral. Não, é o Livre. É o Livre, sim, já está ali o número 25 da formação do Ferroviário da Beira, ela se chama-se Pepo, Pepo que, na primeira parte, vimos com muito sangue, mas nessa segunda parte, com muita calma, mas ainda com muita força. Atenção, está ali o Pepo, já está ali, já partiu, vai cobrar o pontapé, Livre, atenção, o corte do Ferroviário da Nampula, em existência, o corte foi ao Mauro, porque, sem uma falta, me liga. Uma falta, sim, senhor, vai ser, portanto, livre para a equipa do Ferroviário de Nampula, segundo a indicação do Arturo. A de Calimane, vai um grande abraço, força aí, ao meu Ferroviário de Nampula, é, portanto, Feliz Arturo, exatamente, Feliz Arturo, Balanca, sei que é, Jalito João, boa tarde, Muna, assistente de Namuno, Cabo Delgado, muito obrigado, Jalito João, portanto, outra mensagem, exito, Raimundo, parabéns pela iniciativa, Minha Terra Natal, ligado a partir de Lixinga, muito obrigado, está lá a jogar, a equipa do Ferroviário, portanto, o TNampula, mas perto para a Beira. Perto para a Beira, espero que o Termina, lateralmente, será lançamento, a beneficiar ali, o Ferroviário da Beira, já temos o próprio Celso, não, começaram, cobraram-se lançamento, para seu companheiro, não chegou, prefeitamente, mas está lá a formação da Beira, uma falta, que vai beneficiando a formação, visitante, a equipa visitante, que vai cobrar ali, pontapé livre, preferem deixar para o próprio Poço, ele é o número 14, já despachou, para lá onde está o Tearo, o Edson, o Edson vai jogar mais atrasado, para o comissário, o comissário, prefere ali despachar, onde está o número 27, vai tentar pintar, mas combina ali, perfeitamente, com o número 13, chama-se o Edson, é o capitão desta formação, devolve para o número 20, 20 está lá, 20 segura, não, espero, quanto que seja, para a linha de fundo, devolve para trás, bombeiro, espero para agrandar, segura o Guardaredes, segura o Guardaredes, do Ferroviário de Inampula, através, depois desse empurramento. Elio Albano, estamos a ter informações, de que o Ferroviário de Lixinga, está a ganhar a equipa do Costa do Sol, por 3 a 0, é pelo menos esta a informação, que estamos a obter aqui, no Estado do 25 de Júnior. É isso, o Costa do Sol está a perder, diante do Ferroviário de Lixinga, mas está a Ibera, mas também responde o Guardaredes, da turma do Ferroviário de Inampula, faz o Fazito agora com o Zainal, Zainal está com a bola, procura o companheiro da equipa, Zainal, ainda é o momento de desperdiçar, há muito tempo, tem estado no banco, agora desperdiçar o momento, é isso mesmo, está a jogar a turma da Ibera. É a turma da Ibera, que está lá na grandeira, vira, atenção, o Stalio vai simular o adversário, vai fazendo o cruzamento para lá, segura o seu companheiro, atenção na disputa, prefere devolver o esferro, o Arthur diz que não aconteceu nada, depois de ter caído o número do Sete, recupera o comissário, para mais lá, o para onde está o Edson, o Edson vai tentar sim, saltar não, quem salta o Ferroviário de Inampula, o lançamento ali, a beneficiar a formação da Ibera, o Edson já cobrou sim para o número do Sete, o Sete sim oferece de bandeja para o seu adversário. Está a jogar salas malícolas, o recentrado vai já perder para a equipa da Ibera. Da Ibera sim, e a controlar-se que, como posso, posso continuar ali, o Sete com o número 20, atenção, ele prefere ali passar para o próprio Edson, o Edson devolve para o número 20, atenção, vai fazendo o acamento, está na asa, direita, não, esquerdo, vai fazendo o cruzamento, cabeçamento, ei, 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 já passou o perigo, exatamente, mas vai ser ponta de canto para a equipa, a do Sete, devemos agora 120 likes, nestas transmissão, reiteramos, os nossos agradecimentos, exatamente, por este apoio moral, exatamente, dos nossos munais, que estão a acompanhar, portanto, esta transmissão. Bom, estou a ver de Calimane e Manhaua Senas, que está lá a jogar. Portanto, a equipa da Beira. A equipa da Beira, através do Celso, está ali com espero que prefere ali passar para o número 10. Atenção vai sair para a linha no fundo. Faz o cruzamento. Capçamento. Era a vez da Beira a chegar ao primeiro golo, mas não conseguiu. Cabeçou a bola. Passou ao lado sem qualquer perigo. A baliza do Guartarete faz isso. 120 likes nesta transmissão. Temos apenas de agradecer. Obrigado, Mano, pelo grande presente que está a nos oferecer aqui em Angoste. Muito obrigado, Abuto. Samuel de Chiboyo. Grande jogo. Parabéns pelo canal. Muito obrigado. Samuel, está lá a jogar a equipa do Ferroviário da Beira. Da Beira segura o Guartarete. Já dispassou para lá mais adiante. Quem está lá? Capçamento de corte do Edson. Edson agora para o Lolo. Lolo está com a bola. Progura que está funcionado o Lolo. Tem o adversário. Como é que isto vai terminar? Há uma luta reinita ali. Lolo conseguiu passar sobre o adversário. Agora perder para a turma da Beira. Mas entra ali o Edson a cortar. Está lá com o Salas Malico. Salas Malico tem o adversário. Dá lá a jogar. A turma da Beira. Não. É Nampula. E continua a controlar. Mas cai Maninho. Não é Maninho. É XA da turma do Ferroviário de Nampula. Por isso mesmo há um livre para a equipa do Ferroviário de Nampula. Vai ser um livre para a turma do Ferroviário de Nampula nesta tarde de esportiva aqui no Santuário do 25 de junho. Vai ser por intermédio do Tanto de Lolo. Estou no chapa a voltar de na cala. Vinha bom, 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 bom. Esta mensagem aqui fugiu. Exatamente. Vinha a favor do Ferroviário de Nampula. Muito obrigado pela mensagem aí. Nosso, Nuna. Portanto, estamos a falar de Ana Inácio. Ana Inácio, muito obrigado. Vai ser, portanto, a equipa do Ferroviário da Beira em Nampula que está a jogar. Nampula está aí com Maninho, que defronta a Sontega. Atenção, Isaac! Vai fora. Houve fora de jogo. Houve fora de jogo ali do Isaac de Carvalho. Por isso mesmo, mesmo se entrasse, o golo não teria validade. Como dizia aí a nossa irmã Quitéria, às 17 horas, tudo correu bem, vamos transmitir jogos de futsal aqui no canal de Nampula se as condições assim permitirem. Pelo menos um ou dois jogos vamos transmitir. Portanto, nesta tarde-noite desportiva aqui no canal de Nampula. Nosso, muito obrigado para todos. Exatamente, está aí o Ferroviário da Beira através do Edson do lado, na asa direita. Vai entrar, combina com seu companheiro ali perfeitamente. Atenção, já passou para o seu companheiro, mas está ali na zona sem ninguém. O Zanillo faz corte para lá onde está a defensiva do Ferroviário da Beira que responde. Eu próprio posso, está lá no ar, que não recebe. Está a formação da Ferroviário de Nampula, ganha perfeitamente e vai sair a jogar o Salas. Salas Malico, Salas Malico, fez passe para, portanto, Isaac de Carvalho, Isaac de Carvalho, está aí, já conseguiu o Isaac, está aí o Salas Malico, tira de primeira por cima. Foi um chute do Isaac de Carvalho, passou por cima. O nosso muito obrigado, temos 123 likes, parece que vamos chegar a 130. Faltando 7 para 130. Faltando, portanto, 7 likes para 130. Quando é assim, o YouTube reconhece a transmissão, por isso, vai sugerir, vai recomendar outras pessoas que não puderam, portanto, estar aqui online. O resultado é de 2 para... Agora sim, tivemos problema de internet, mas agora, já estamos de volta. Dizia, portanto, quando dá like, o YouTube recomenda às pessoas que não estão aqui acompanhar esse jogo para que venham das próximas vezes. Faltando 7 para 130. Vamos conseguir ou não? Mas estamos satisfeitos, não é? Mas aquele que não se... que, portanto, não deu like, pode dar like, pode se inscrever, já temos mais um. Faltando 6 likes para, portanto, 130. Está a jogar a equipa de Nampula através do Betão. Betão já ajudou, chama a entrevista do companheiro da equipa. Vai o Xiza, Xiza está lá com a bola, Xiza está aí com a bola, vai fazer o que é Xiza. Já ajudou para a defesa da turma da Beira. O Arthur ali vai sugerir a placa de compensação, mas sabemos se vão validar ou não quantos minutos vão, portanto, dar de compensação nesta tarde esportiva. Daqui a pouco, o senhor Maulana Buenamante vai, portanto, mostrar a placa de compensação neste desafio. É isso mesmo, somos Cananampula. Parece que já deu um oque ali. Daqui a pouco, vão ser, será mostrada a placa de compensação das neutralizações neste desafio. 125, faltando apenas 5 likes para 130. Muito obrigado a todos. É isso mesmo. Muito obrigado a todos, Munas, que estão a acompanhar esta transmissão, aqueles que são inscritos, aqueles que estão a dar likes. É isso mesmo. O nosso muito obrigado. Temos aqui 5.523 inscritos neste canal. A maior parte desses, bom, pelo menos, tivemos umas 30 subscrições nesta transmissão. por isso não se... Faltando apenas dois, para 130. Foi estudar da bola. Vai ele calmamente para a intervenção do Guarta-Rexes. Portanto, milagre, está lá a turma da Beira. A turma da Beira que chutou de qualquer maneira, que eu percebi tudo o Edson e ganha a formação da Beira. A atenção está lá a Beira, que já foi impurada na disputa. Número da 7, número da 7 que prefere jogar mais atrasado, ganha o Isaac. Ganha o Isaac. Lembrar apenas que like é uma vez, subscrição também uma vez. Aí é lá Isaac de Carvalho, mais perto para a turma da Beira. A turma da Beira não é momentâneo porque está o Ferroviário da Pula. O Ferroviário da Pula está com o Lolo. Lolo, já uma intervenção ali, tu, portanto, Zainal, Zainal para o Lolo. Lolo, para quem? Para o adversário, está lá, novamente, Gerson, da turma de Ferroviário da Pula. Vai ser um lançamento para a equipa do Ferroviário da Beira. É o Beira que vai cobrar lançamento através do número 20. O árbitro disse que estava num lugar impróprio. O nosso muito obrigado já atingimos a meta, 131 likes. O nosso muito obrigado, Zmuna. É isso mesmo, estamos agradecidos. Eu sei, as pessoas têm vontade, só que têm se esquecido. É fácil de esquecer. É se subscrever também, dar like. É lógico. Para os que vieram via, portanto, o Facebook, vão lhe pedir para iniciar a sessão. Mas pode iniciar depois. Acompanhe o jogo, vai se subscrever depois. É isso mesmo. Se está comprometido em ajudar o canal, seguramente vai se subscrever mais tarde. vai dar like mais tarde para não perder esses últimos minutos deste desafio. Somos o canal Nampula. Somos assim sempre onde há jogo. Fim de semana, meio da semana, desde que haja um jogo, nós estamos aí. Não se surpreenda um dia, temos também os campeonatos recreativos porque a Fibata Contes é daí onde sai a estrela, sim, senhor. Mais quatro minutos para serem jogados. O outro, o senhor Maulana Panamati, deu, portanto, quatro minutos de compensação nesta tarde desportiva. Parte do público está a retirar-se neste recípro desportivo. 130 e dois likes nesta transmissão. O nosso, muito obrigado. O ministro Nelson Santos a não querer sofrer ali golo nesta tarde, por isso, a orientar os seus atletas para que não cometam erro nesta fase de jogo. Está a jogar, Betão, Betão está com a bola, está a passar no bar o Betão, já libertou para onde está Lolo, estamos nos últimos minutos, Lolo para Zainal, Zainal saiu com a bola, chutou para ali, onde está o companheiro da equipa, mas sai a primeira turma da beira, responde novamente o Iambanga, da turma de Ferroredo na pula, agora vai a turma da beira. A turma da beira, através do número 20, ele é 35, passa ali para o número 25, corre, atenção, estava numa posição irregular. É isso, o golo entrou, mas o Arthur disse que havia fora de jogo, por isso mesmo, o golo não conta, alguém estava aqui a festejar, mas foi festeja, é isso, há uns adeptos que estiveram aqui a festejar, mas o golo de honra não entrou, estamos mesmo, nos estantes finales, mas aquela foi uma saída repreensível, do... Bom, vamos nos retirar. Portanto, nos munas, nós, qualquer dificuldade, estamos nos retirar deste local, que é para firmar ali os intervenentes diretos a este desafio, assim que terminar com o jogo. Por isso mesmo, queremos aproximar ali no tanto jogo, porque daqui a pouco o Arthur vai apitar pela última vez, por isso mesmo, Mensei, desculpe, qualquer inconveniência, é que daqui a pouco o desafio termina, vai terminar, se só aqui no santuário do 25 de julho, na cidade de Nampula, mas continua a jogar a equipa da Beira, está a jogar a turma da Beira mais perto para o ferroviário de Nampula, está lá a turma da Nampula, está aí com, portanto, eram dois nas costas, o meu companheiro que acompanha aqui o ataque da Beira não estar aqui presente, está lá a turma do ferroviário, portanto, a da Beira, exatamente, está nesse o esferro que vai ser continuado com a formação da Beira, já temos aqui o número de sete que vai cobrar o arremesso, atenção, o número 2, está ali o Celso, atenção, o Celso, a Marca, passe e recuado, cobra lançamento para lá na grande área que está lá, capçamento de corte, corte e existência para o pátio do ferroviário da Beira, vai sair a jogar da formação de Nampula, está lá na disputa, está ali, ganha o quê? Número 3, mais perto, para a Beira, Beira sim, vai controlando o esferro, está ali o número 14, atenção, vai fazendo o cruzamento que está lá para segurar o capçamento de corte de ferroviário de Nampula, ganha a formação onde o ferroviário da Beira instala o número 10 que vai fazendo o cruzamento, o capçamento, golo, 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 e os minutos de compensação nesta segunda parte, colega Cossatino, aí está. É isso mesmo, mesmo no santo final, daqui a pouco o árbitro vai apitar, apita na boca, daqui a pouco poderá terminar, aí, aí está, sofreram no último minuto, no último minuto, a equipa de Nampula sofre o golo, mas agora o mistério, Nelson, não sei se não vai morder alguém, é isso mesmo. Aí está, e ele mesmo com resultado positivo, a mostrar, ele queria sair aqui sem sofrer golo, mas são coisas, Elvano, vamos me aproximar ali, no teu jogo, o mistério ali a sair irritado, mas depois vai se conformar, são coisas do futebol, são coisas do futebol, vamos esperar a que tanto conversarmos com os deprime direitos, agora, o Ferroviário da Beira, Muna, a conseguir aqui o golo de honra, o golo de honra mesmo no último minuto e o resultado a sair daqui. Conseguiu descortinar o autor do golo? Foi uma jogada confusa, exatamente. Foi jogada uma jogada confusa, não consegui ali ver. Aí está, então vamos, dentro do distante, vamos acompanhar aqui os principais intervenientes das duas formações, seja o Ferroviário da Rampola e da Beira, sim, assistimos aqui a procura onde estão os técnicos principais. Temos ali o treinador da Beira, a ser chamado como delegado do jogo. Vamos ver aqui se conferimos as mensagens. Ah, bom, esta já conferimos assistindo a partir de caia, só fala parabéns tanto ao canal. Exatamente, um momento, agora sim, vamos acompanhar aqui o míster da formação do Ferroviário da Beira e sai aqui num resultado negativo. E sim? Eu acho que nós jogamos bem, os garotos controlaram o jogo muito bem, mas eu acho que não havia nada que nós pudemos fazer para ganhar o jogo, porque eu acho que o balanço não estava lá. Então, não há nada que nós fazemos. Nós voltamos, nós dizemos 2-1, eles nos dão o jogo. A permissão foi tão clara, mas ele não entregou. Isso mudou a complexidade do jogo. Se isso foi dado, o jogo seria diferente. Eu acho que, em seguida, não é sobre me ou me ou o jogo de Ferroviário da Beira. É sobre o jogo de Moçambique. Vamos tentar ser honestos. Deixe o jogo ser jogado por ambos os equipos gostando. Não é um time que não gostou, o outro que gostou. Senão os garotos jogaram bem. Congratura a eles. foi a boa. Exatamente, ao vermos aqui o treinador do Ferroviário da Beira e estava a falar em língua inglesa. Na sua tradição, será difícil. O Constantino Henrique estava ali atento e irá fazer menção de falar, dizer qualquer coisa sobre esta partida. agora vamos ver o treinador do Ferroviário Dinantula ali a ser solicitado com o delegado do jogo, o Nelson Santos, que vai falar sobre esta partida. Que sai aqui com um resultado positivo. mais três pontos nas contas. Sim, eu não quero começar pelo início, vou começar pelo fim. Jogadores que não têm compromisso, não têm atitude, não podem jogar no Ferroviário, na Pula, nem podem trabalhar com o Mr. Nelson Santos, porque da forma como o jogo estava controlado, não podemos abrandar, não podemos deixar a equipa abaixar o bloco como fizemos e isso não permite em qualquer clube que eu trabalho. Por isso, começar pelo fim. Foi um bom jogo, foi um bom espetáculo, o objetivo foi alcançado que era chegar aos três pontos. Estamos mais próximo do top 3, estamos mais longe do quinto lugar e do sexto. Queremos rapidamente chegar ao top 3. Tínhamos obrigatoriamente de ganhar este jogo porque vinhamos de unizar na Vila do Song. Agora, a vitória justa fomos superiores ao Ferreira da Beira, tivemos mais oportunidades, fomos mais felizes na eficácia. Infelizmente, como já tinha introduzido no início, não podemos fazer um gol no fim como fizemos. Por isso, vai haver consequências porque eu não admito falta de atitude nesta equipa. Obrigado. Exatamente, falaram do Mr. Nelson Santos, os comentários a lamentar o fato de, portanto, exatamente, queremos, bom, Alba, se ainda quer retuar, já não estamos como. Elio Albano, exatamente, vamos aqui para as últimas aqui. Bom, bom, o Elio Albano, exatamente, vamos, exatamente, conversar aqui, as últimas. Elio Albano? Bom, Elio Albano, será difícil. Sim, Elio Albano, sim, exatamente, está o microfone, achava um pouco, o que estamos melhor, exatamente, Elio Albano, vamos para as últimas explicações desse desafio. Sim, começa aí, o que aconteceu? Tudo, tipo, já assistimos aqui e não só os treinadores já falaram o que aconteceu, por parte da formação do Ferro Verde da Beira, lamentou pelo penalti, a dizer que não era justo, mas, daquilo que a gente conseguiu notar, de que a superioridade mesmo foi a equipa da casa, enquanto o Ferro Verde não pula, ele disse que estava bem em jogo, mas, não se justifica se registrar aqui um golo mesmo no último minuto e ele disse que haverá consequência por parte dos seus atletas, a quem vai ser, não sei, mas, aí está, não ser satisfeito pelo resultado, pelo golo que foi marcado mesmo ali no último minuto. É um momento de descrever, talvez acompanhamos aqui uma boa partida, um público considerável para acompanhar esse jogo, esteve cá presente no estádio 25 de junho e talvez, vamos despedir, sim, já mencionou meu nome, sou Helio Albano, desejo agradecer novamente por ter feito essa companhia nessa tarde de hoje. Muito obrigado, Helio Albano, obrigado também a todos os seguidores do canal Ampula, se por tudo vocês, Munas, que acompanharam esta transmissão nesta tarde esportiva aqui no Santuário do 25 de junho. Bom, vimos, como dizia o Helio, não tenho comentários, porque todos nós vimos, embora a qualidade da imagem não seja esclarecedora, mas penso que deu para anotar os movimentos dos atletas dentro das quatro linhas. Mais uma vez, muito obrigado para você, Muna, que é inscrito aqui no canal, que deixou o seu like, que está a controlar, aí estamos com mais de 133, portanto, em termos de inscritos, agora, se formos aqui atualizarmos o número de inscritos, como dizia, estamos com 5.526 inscritos, parte desses inscritos é você, por isso, se não é inscrito, Muna, não hesite, não despreze o canal, clique em subscrever, conforme, de ajudar o crescimento deste canal. Meu nome é Constantino Henriquez, daqui a pouco estaremos no pavilhão, quem ama o futsal, daqui a pouco estaremos no pavilhão, portanto, do grupo ferroviário de Nampula, exatamente, muito bom, então, seguimos assim, com promessas, estarmos juntos nas próximas oportunidades, se Deus nos conceder à saúde. Até lá, Mr. Mr. 3 pontos para Nampula, Mr. Nelson Santo aqui, a dizer, mais 3 pontos para Nampula, muito obrigado, Mr. Obrigado também, a todos os inscritos, como diziam, Mãos Muna, Mãos Munas, Muna, se não inscritos, subscreva-se, até, dentro de alguns minutos, no pavilhão, tchau! Tchau!